Observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a adoção de medidas para a retomada do crescimento econômico no Estado. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência registra a presença do presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, que compõe essa mesa, amigo Flávio Roscoe Nogueira, presidente, da Secretaria de Junta do Desenvolvimento Econômico, Adriano Magalhães Chaves, secretário de Junto, prefeito municipal de Pedro Leopoldo, Cristiano Elias dos Reis Costa, todos presentes aqui compondo essa mesa. A presidência também dos deputados Virgílio Guimarães e Glaicon Franco, além do autor desta importante audiência, deputado Dalmo, que já é conhecido por todos vocês. Também cumprimentamos e registramos a presença do presidente da Federação das Associações Comerciais de Minas Gerais, Emílio César Ribeiro Paroline, representando Rosa Maria Abreu Bairros, presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais, Marlúcio Cândido, conselheiro efetivo do Conselho Regional de Contabilidade, Geraldo Magela da Silva, assessor institucional do Sindicato de Organizações das Cooperativas do Estado de Minas Gerais, representando Ronaldo Ernesto Escucato, presidente do Sindicato e Organização das Cooperativas de Minas Gerais, Marco Antônio Mendonça Gaspar, vice-presidente da Câmara de Dirigentes de Logistas de Belo Horizonte, representando Marcelo de Souza e Silva, presidente da Câmara de Dirigentes de Logistas de Belo Horizonte, Marcos Brafman, presidente em exercício da Associação Comercial e Empresarial de Minas Gerais, ACM Minas, Marcelo Nogueira de Moraes, coordenador da área jurídica, tributária e legislativa, Federação de Comércios e Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais, João Paulo Fanuc de Almeida Melo, presidente da Comissão de Direito Tributário da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais, Silva Corolini, chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, Glyn Andrade, vice-presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais, Carlos Alberto Moreira Alves, gerente jurídico da Federa Minas, Dalmar do Espírito Santo Pimenta, diretor da Associação Comercial e Empresarial de Minas, Túlio César Filho, diretor do Sindicato de Divinópolis da FECOM Minas Gerais, Luciano Medrado, diretor técnico do Sindicato das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de Minas Gerais, Tiago Coelho Toscano, presidente do INDI, Agência de Promoção de Investimentos e Comércio Exterior de Minas Gerais, Lucas Pita Maciel, vice-presidente da Câmara de Dirigentes e Logistas de Belo Horizonte, Walter de Souza Lobato, presidente da Associação Brasileira de Direito Tributário. Passo a palavra ao deputado Dalmo Ribeiro, autor do requerimento que deu origem a esta reunião para tecer suas considerações iniciais. Muito obrigado, caríssimo presidente Tiago Cota. Quero inicialmente agradecer a vossa excelência pela disponibilidade imediata para a realização dessa importante audiência pública. Saudando vossa excelência, eu quero saudar também os membros componentes desta mesa, caríssimo deputado Virgílio Guimarães, quero também saudar o deputado doutor Gaicon Franco, agradecendo a aprovação deste requerimento, quero cumprimentar o caríssimo secretário Adriano Magalhães, representando o governo do Estado, quero cumprimentar o caríssimo amigo, prefeito Marião, aqui de Pedro Leopoldo, e cumprimentar também o meu dileto amigo, Flávio Roski, presidente da nossa FIENG. Determino o protocolo por educação e respeito que eu possa e devo cumprimentar um a um. Mas eu gostaria de pedir muitas desculpas a todos para saudá-los coletivamente, dizer da nossa satisfação enorme em poder recebê-los aqui, nesta audiência, proposta para que a gente possa discutir a retomada do desenvolvimento de Minas Gerais. Na pessoa do nosso presidente, eu agradeço a presença de todos os senhores, senhoras, que terão com certeza o direito à fala, o direito do momento de se expressar, para trazer aqui, acima de tudo, o que a gente precisa ouvir, o que precisamos construir para Minas Gerais. É com imenso prazer que aqui estamos, caríssimo presidente Flávio, dizer da nossa alegria de tê-lo conosco, para nós possamos ter aqui um debate do ambiente de negócios, do ambiente de desenvolvimento do Estado, em todos os setores. Nós sabemos a importância de trazer esse público qualificadíssimo que se encontra aqui, de todos os setores, de toda a nossa federação, de toda a nossa parceria. Registro a presença do deputado Antônio Carlos Arantes, que aqui é nosso vice-presidente da Assembleia, dizer também da nossa imensa satisfação desse ambiente fraterno e, principalmente, sempre de fomento do desenvolvimento. Tenho acompanhado em várias gestões, em vários eixos de desenvolvimento, através da Comissão de Desenvolvimento Econômico, da FIEMG, da Federa Minas, FECOMERCIO, todos imbuídos num só propósito de buscar ordenadamente o desenvolvimento para ser parceiro do Estado e, particularmente, junto à própria Assembleia. Eu trouxe aqui uma lágrima para manifestar, mas eu devo deixar no final. Para não tomar tanto tempo, eu vejo um público qualificadíssimo como esse, que temos que ouvir muito, aproveitando a presença do nosso secretário, do nosso presidente, que tem ainda um compromisso agora às quatro e meia, fez questão de estar aqui, para dizer que nós estaremos construindo, sim, esta pauta importantíssima, que é, acima de tudo, o desenvolvimento econômico do Estado. E, com muito prazer também, não poderia fazer de outra forma, fazemos, nesse momento, na presença de todas as vossas excelências, senhores e senhoras, o lançamento da nossa frente parlamentar da indústria e comércio de Minas Gerais. Há muito tempo, nós já iniciamos, juntamente com todos os parlamentares, com todos aqueles que pudessem, puderam também compartilhar de momentos de eixo desenvolvimento, de reuniões, e, por que não dizer, um ambiente mais importante do que este, fazemos, presidente frávio, o lançamento da nossa frente parlamentar, para que tenhamos, acima de tudo, a participação de todos os empresários, de todos os presidentes, de todas as instituições, de todas as entidades. Iremos fazer uma pauta proativa. Precisaremos muito da presença dos senhores. Colocarmos, desde já, a Assembleia Legislativa como palco desta frente parlamentar. Faremos questão de ter aqui, constantemente, debates. Iremos fazer uma agenda propositiva, como o presidente frávio sempre faz, a Federa Minas, o FEComércio, todas as associações imbuídas nesse segmento. O que queremos fazer, caríssimo secretário, é trazer a nossa contribuição ao Estado de Minas Gerais. Tenho absoluta certeza, com o nosso trabalho, com a inteligência de todos aqui, nós haveríamos que construir, sim, uma agenda propositiva, neste momento tão importante do Brasil e de Minas Gerais. Então, esta nossa frente, ela terá um papel importantíssimo. A frente pertence a todo empresariado, a todos aqueles que participam efetivamente na geração de emprego, renda e que, com certeza, constrói o desenvolvimento do nosso Estado de Minas Minas Gerais. Com essas palavras, para não me alongar muito, porque eu tenho uma pauta grande aqui para dizer, nós vamos agradecer. Quero agradecer muito a todos, desde o primeiro momento, quando nós iniciamos, vejo o doutor Dalmar aqui, o Carlos, desde aqueles que estiveram conosco, trazendo, inclusive, esta pauta de trabalho. E hoje estamos dando início. Um compromisso que nós temos que fazer. E nada melhor, conversar com os senhores que entendem que estão no dia a dia, estão na ponta, em todos os setores, com a experiência de cada um, o que poderão trazer para esta comissão e para a nossa frente parlamentar, que, com certeza, será um momento dos mais importantes que nós teremos para Minas Gerais e para o Brasil. Muito obrigado e que, com certeza, estaremos juntos. Obrigado. Deputado Dalmo, antes de passar a palavra para os nobres deputados que compõem essa mesa, gostaria também, de forma muito pessoal, de lhe parabenizar, por mais essa ação de seu mandato, a Frente Parlamentar de Indústria e Comércio é fundamental para um Estado que vem passando por uma dificuldade que me parece sem fim. E nós sabemos que a porta de saída para um futuro melhor, para as novas gerações, é, sem sombra de dúvida, oportunidade. Oportunidade que só poderá ser ofertada de forma muito eficaz através da união de todos que estão aqui presentes, do empreendedorismo do mineiro e da mineira. Parabéns. Passo a palavra, neste momento, a presidência passa a palavra, neste momento, para o deputado, membro desta comissão e vice-presidente, Gleicon Franco. Senhor presidente, demais deputados, deputado Dalmo, nosso amigo Flávio Ruski, nome do qual cumprimento os demais representantes dos segmentos do nosso desenvolvimento do Estado. Paulo, eu vou ser breve, eu gostaria inicialmente de ouvir, mas gostaria muito de cumprimentar o doutor Dalmo, que teve essa sensibilidade, juntamente com os demais proponentes, para que a gente pudesse trazer a tomada, a baila, essa discussão tão importante, nesse momento singular da história de Minas, que nós, mineiros e mineiras, vemos enfrentando. Então, com certeza, eu não tenho dúvida nenhuma que será uma frente parlamentar muito proativa, ainda mais com o quilate das pessoas que estão envolvidas. E espero que ela, ao fim e ao cabo, ela produza resultados efetivos que impactem positivamente na vida dos mineiros e das mineiras. Então, pode contar conosco, deputado doutor Dalmo. E, mais uma vez, parabenizá-lo pela sua sensibilidade com o tema que é tão caro aos mineiros e das mineiras, nesse momento que estamos enfrentando de grave crise econômica, política, moral, ética. Então, nós precisamos trazer, sim, agendas propositivas, porque o momento insurge em prol desse tema. É o que tinha nesse momento. Com a palavra, deputado Virgílio Guimarães. Muito obrigado, presidente. Senhores deputados, senhores convidados. Quando o deputado dá uma no senhor e a formação desse bloco parlamentar, a Frente em Defesa da Indústria do Comércio, eu, sem querer, me assaltou a lembrança, a origem dessa expressão Indústria do Comércio. É um negócio meio automático, assim, Indústria do Comércio, Ministério do Comércio, que ela é Indústria do Comércio. E a gente presta atenção um pouco no significado disso. As palavras do século XIX, que estão na origem, que fazem parte do jargão parlamentar e do jargão jurídico, tinham um significado diferente do que tem hoje. Por isso, muita gente pergunta, mas Indústria do Comércio, cadê a agricultura? Cadê não sei o que lá? Indústria significa trabalho. Tanto que tinha a sociedade capital indústria, a indústria era o trabalho, o trabalho físico, da pessoa, e o capital era um investimento. O direito comercial, não é do comércio como nós entendemos hoje, é o direito empresarial. Então, a indústria e o comércio é o trabalho e a empresa. A empresa, o comércio, podia ser uma manufatura, podia ser uma agricultura. Tudo era comércio. O direito comercial é o direito empresarial. O direito empresarial. Portanto, ao fazermos a comissão aqui de indústria e comércio, é bom, às vezes, lembrar isso, que muita gente pensa que CPI é inquérito policial, não é não. Inquérito, no termo original, é pesquisa, estudo. Esse sentido policial, ele chamava devassa. Tirar dele, você vê devassa. A CPI é para produzir políticas públicas, não é para sair atrás bandido. É importante uma reflexão semântica, até para a gente pôr as coisas nos seus devidos lugares. Portanto, ao discutir a retomada do desenvolvimento econômico de Minas Gerais, nós estamos discutindo indústria e comércio e temos que discutir também alguma coisa do Estado. porque o direito civil, o direito civil, quando é militar, também vem do século XIX, o direito civil é o direito das pessoas, os PJs e pessoas físicas e jurídicas, em contraposição ao Estado. O direito público é o Estado, o direito civil das pessoas. Então, nós temos que discutir o desenvolvimento do Estado, a questão tributária é importante, o equilíbrio fiscal é importante, porque se existe algo que é decisivo para o investimento, é a poupança. Se nós não temos poupança interna, nossa geração fez uma opção pelo consumo, quisemos ter de imediato um Estado de bem-estar social, uma rede de produção social muito extensa, nós tínhamos que gerar poupança ou privadas ou atrair poupanças externas. E nós temos um Estado que afugenta as poupanças, afugenta o investimento. Então, nós temos que pensar, tanto ao discutir a indústria e comércio, ou seja, estamos discutindo o lado civil da sociedade e não o Estado, mas nós temos que pensar também o papel do Estado adequadamente. Pensar o nosso sistema tributário, nós temos que ter atenção para buscar fazer um adequado, ajuste fiscal, precisa ser feito no país e aqui, para que nós possamos restaurar as condições de poupança e de investimento no país. Para isso, nós temos que ter as condições adequadas, os terrenos férteis, para que isso ocorra. Para que aí, sim, nós possamos fazer discussões dos diversos segmentos de Minas Gerais, que podem receber bem estímulos para responder esses estímulos com desenvolvimento. Chama a atenção da questão da mineração, por exemplo. A questão mineral é decisiva para nós. Por mais que nós temos que buscar alternativas, substituição, turismo e tantos outros ramos do desenvolvimento, digamos, mais suaves do ponto de vista com o convívio com a sociedade, mas nós não podemos abdicar daquilo que está ao alcance das nossas mãos. Então, nós temos que buscar a mineração responsável, em todos os sentidos a mineração responsável. Responsável, inclusive, de produzir resultados. Eu tenho um amigo meu, de vez em quando brinco com ele, que ele é religioso, eu falo, eu sou da... Ele acha que se defender mineração é pecado? Eu digo, não, eu sou a mineração de Padre Eustáquio, que era minerador, abençoava o pequeno... E é santo, é o nosso aqui, é o nosso orientador. Portanto, Padre, eu sou da vertente de Padre Eustáquio, que fazia procissão com o ramo de fitoterapia, um defensor da natureza e era minerador. E abençoava os garimpeiros, etc. Então, nós temos que ter atenção posta. E ele buscava o seguinte, a mineração santa tinha que dar resultado. Resultado é dar lucro para você continuar minerando. Mas tinha que ter atenção com a natureza, com o equilíbrio e tudo mais. Portanto, eu não vou fazer uma palestra aqui, eu vou apenas fazer uma saudação. Eu quero dizer que nós temos, portanto, um oceano de assuntos, se a gente quiser, de fato, fazer, alcançar, de fato, além da discussão, de fato, a retomada do desenvolvimento econômico, do crescimento equilibrado e que o equilíbrio passa pela ideia original da indústria e do comércio. Muito obrigado. Com a palavra, deputado e segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Antônio Carlos Arantes. Sr. Presidente, deputado Tiago Corta, deputado Dalmo Ribeiro, parabéns aí pela iniciativa, os demais deputados presentes, deputado da VCR Vise, cumprimentar também o Adriano Magalhães, representando aqui o governo do Estado, Tiago Toscano do Índio, Flávio Roscoe, nosso grande amigo também, presidente da FIENG, deputado Virgílio, deputado Glaico, enfim, todas as lideranças aqui presentes, todos os setores representados aqui. Sendo bastante rápido, Sr. Presidente, é triste quando a gente analisa e vê o que aconteceu no Brasil nos últimos anos, a desindustrialização, de forma tão acelerada, esse sucateamento da nossa indústria brasileira, e, às vezes, as pessoas falam, mas isso é fruto da inovação, o pessoal ficaram para trás. Talvez parte, mas a maioria foi falta, realmente foi políticas erradas que asfixiou a nossa indústria. Ou seja, ações absurdas, que dificultou a competitividade, inclusive com outros países, tributária, tributos altíssimos, legislação trabalhista absurdas. Mas nós ficamos felizes porque nós estamos vendo avanços. Quando se fala de legislação trabalhista, houve um grande avanço nos últimos anos, graças a Deus, através do governo Temer para cá. Vemos que, no governo Bolsonaro, reformas estruturantes, importantes, como tributária, que está acontecendo, que vai aumentar a nossa competitividade. Vemos agora a liberdade econômica, medida importantíssima para que tenhamos, para que desingesse, que se liberte, que facilite a vida de quem produz. E vemos também no governo Zema, um governo que adotou também como meta, como prioridade, também o desenvolvimento. desenvolvimento com agilidade e rapidez. Só os investimentos já estão assinados e previstos, já mostra o dinamismo da equipe. E aí até cumprimento aqui, doutor, nosso amigo, Adriano Magalhães, o Manuel Vítor, que fez também um belo trabalho durante o tempo que ficou lá, o Tiago, lá no Indy. E quando eu digo isso, que eu digo que eu parabenizo, é porque eu vejo facilidade de chegar até eles. Qualquer empresa, da menor a maior que nós levamos, já teve tratamento VIP. As pessoas saem feliz, falam, agora tem um Estado que está com a porta aberta. Então, realmente, isso nos anima, e isso nos estimula, e Minas, se Deus quiser, estará avançando. e nós, deputados da Âmbito, juntos, para fazer o bem, para fazer ações positivas, junto com a Federa Minas, junto com a FEComércio, junto com o FIENG, FAENG, OSENG, todos, todos que estiverem buscando promoção do desenvolvimento, de fazer as coisas acontecer, o Estado andar e desenvolver, nós estamos juntos. Estamos juntos, nossa associação comercial, não é, Marcos? Estamos juntos aí para trabalhar para o bem do nosso povo mineiro, nos nossos municípios, não é, Mariel? É importantíssimo os municípios também terem parceiros para que as coisas aconteçam. Conte conosco. Muito obrigado. Registramos a presença da deputada Celis Laviola, competente deputada que também sempre defende os interesses do desenvolvimento econômico do nosso Estado. E passamos a palavra ao presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Flávio Roscoe Nogueira. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente Tiago Cota, deputado, vice-presidente Vigílio Guimarães, deputado Gleicon Fran, que é o vice-presidente, desculpa, troquei, vice-presidente da Assembleia, Antônio Casarantes. Boa tarde. Deputado Celis Laviola, boa tarde. Deputado Bartô, boa tarde. Autor do projeto, deputado Dalvo Ribeiro, dileto amigo da indústria e também do desenvolvimento do nosso Estado. Secretário Adriano Magalhães, prefeito Pedro Leopoldo, Marão, boa tarde. E todas as autoridades aqui presentes, também colegas de entidade e classe. O presidente gostaria de dar boa tarde e dizer que é muito relevante que, no dia de hoje, aqui nessa casa, que é a Casa do Povo Mineiro, nós estejamos discutindo o futuro do Estado de Minas Gerais. Porque, na verdade, tratar desenvolvimento é tratar do futuro. Muitas vezes, a gente olha o presente, olha o passado e se esquece de olhar o futuro. Portanto, eu gostaria de ressaltar aqui a importância do requerimento do Estado de Dalvo, porque nós estamos olhando para a frente, para as próximas gerações de ministros. O que nós podemos fazer para tirar o Estado da situação de penúria que eles se encontrem? Só o desenvolvimento econômico vai, de fato, resgatar o Estado. É ele que tem o poder de nos tirar do caos administrativo e financeiro que, infelizmente, nós, mineiros, por opção, entramos. Claro que o poder público pode, sim, pode facilitar, pode aprovar os projetos, as reformas do Estado, reduzir o tamanho do Estado, mas, na verdade, quem vai fazer com que esse Estado vá para frente é o setor privado. É a força do empreendedorismo. É a força do poder de transformação, de geração de emprego e renda que a atividade empreendedora tem. E que papel a Assembleia pode desempenhar nesse momento para contribuir para que o empreendedorismo possa prosperar no nosso Estado? Nós precisamos, urgentemente, de desburocratizar o nosso Estado. o nosso Estado tem um funcionalismo público da melhor qualidade. E, ao longo dos anos, como o Estado desconfia do cidadão e essa cultura brasileira, esse funcionalismo público de melhor qualidade, talvez o funcionalismo público da melhor qualidade do Brasil, criou milhares de normas seguindo essa métrica. Se nós temos que desconfiar o cidadão, nós temos que controlar o cidadão. O Estado passou a controlar tudo o que acontece. todos os ambientes da sociedade são totalmente controlados pelo Estado. O Estado quer botar o dedo em tudo. Ao fazer isso, ele emperrou. Ele emperrou a dinâmica econômica. E nós passamos a ser menos competitivos que os nossos pares. Seja dentro do Brasil, ou seja, Estados que são menos regulados que o nosso, são mais competitivos que a gente, seja com outros países do mundo que esses são muito menos regulados que o Brasil. Com isso, nós fomos perdendo dinâmica. E sem perceber, porque isso é um processo lento. E o Brasil, de ser o país do futuro da década de 70, passou a ser o patinho feio do crescimento dos anos 2000. Agora, felizmente, nós estamos acordando. Eu acredito que a sociedade brasileira acordou para esse fato. E é hora de nós corrigirmos essas amarras. então, o papel dos deputados que há 20, 30 anos vêm fazendo legislação atrás de legislação, talvez o trabalho do deputado hoje seja legislar ao contrário. Como abolir leis não necessárias? Como abolir regulamentos e empecilhos ao desenvolvimento econômico? Como reduzir o tamanho do Estado? Porque, se nós tivermos uma regulação menor, nós, com certeza, iremos prosperar rápido. Porque o povo mineiro é um povo trabalhador, bem educado comparado com os outros estados do Brasil, com nível melhor de educação. Nós que empreendemos sabemos que os trabalhadores aqui são mais qualificados que na média dos outros estados. É um povo empreendedor. Por que não está dando certo? por conta dessas amarras que nós, mesmo, enquanto sociedade, fizemos essa opção. E agora é hora de libertar o povo mineiro. De verdade, fazer a segunda inconfidência mineira. Vamos libertar para que o povo mineiro possa produzir, para que ele possa prosperar. E aí, sim, arcar com a carga tributária que o Estado hoje precisa. É através do desenvolvimento que nós vamos fazer essa revolução. Então, eu quero dar aqui as boasindas à medida da liberdade econômica que o governo federal implementou, que o deputado Bartô apresentou para essa casa. E eu acredito que nós devemos todos engajarmos em engordá-la no máximo, ou seja, em fazer com que a liberdade econômica em Minas Gerais seja a melhor liberdade econômica do Brasil, para que a gente possa atrair empresários para cá, para que a gente possa atrair o desenvolvimento econômico, não somente para essa geração, mas para gerações futuras. Tenho certeza que Minas Gerais tem ativos excepcionais do ponto de vista natural, temos reservas minerais, temos clima excelente para vários tipos de agricultura, temos solo também e topografia para vários tipos de agricultura. portanto, o Estado tem tudo para dar certo. Agora, o inferno está nos detalhes e são esses detalhes que cabem agora à Assembleia, que é a nossa casa, destravar o nosso Estado. É uma mudança de cultura, presidente Tiago, que nós temos que implementar e não tem casa melhor do que essa para fazer isso. O Executivo tem menos empoderamento para fazer isso do que a Assembleia, porque boa parte das nossas amarras está na legislação que nós criamos ao longo das últimas décadas. E essas precisam ser vistas. O Executivo tem feito parte do papel, ele está lá trabalhando muitas vezes até em parceria conosco de como simplificar, mas ele tem um limite, porque o limite é a lei. E, na hora que bate nesse limite, só a Assembleia pode resolver. Então, eu queria dizer que, se eu vejo um caminho para o desenvolvimento econômico de Minas Gerais, claro, temos várias qualidades do nosso Estado que permite ser o melhor Estado do Brasil para se empreender. O que nós temos de fazer? Mudar o nosso arcabou jurídico, mudar a nossa legislação para que o desenvolvimento aqui possa florescer sem obstáculos, sem perder as garantias de direito do Estado, mas sem que o empreendedor tenha que trabalhar mais para fornecer informação do Estado, mais para ficar o tempo todo sendo controlado do que para tocar o seu negócio. O que nós vemos todo dia lá na FIENG são inúmeros casos. As nossas áreas que mais trabalham é tributária e meio ambiente, dando consultoria infindáveis, intermináveis, muitas vezes atendendo a filigramas. Empresas são fechadas, empresas são destruídas por conta de detalhes do detalhe, ou por insensibilidade do agente público na hora da aplicação da lei. E nós estamos destruindo atrás das empresas, nós estamos destruindo vidas do empreendedor e de todos os seus trabalhadores e de todo aquele universo de clientes e fornecedores. Portanto, nós estamos matando o tecido econômico. É hora de pôr fim nessa sandice que virou o Estado brasileiro. e o agente público que está lá fiscalizando, ele está cumprindo a lei. Então, nós temos que mudar a lei. Portanto, parabéns, deputado Dão, pela iniciativa e lanço aqui. Por que não essa Assembleia fazer a segunda inconfidência mineira, sem derramar sangue de ninguém, mas trazendo prosperidade para o nosso Estado? Está na hora, a hora é agora e a gente pode transformar, sim, o Brasil, transformar para futuras gerações terem orgulho desse país e do nosso Estado. Muito obrigado a todos. Parabéns, presidente Flávio. Só para registro, é importante também salientar que essa Casa nunca trabalhou tanto em prol de um ambiente de harmonia e de ações políticas muito efetivas para a desburocratização. Aqui a gente cita a frente parlamentar da desburocratização criada por este legislativo. O nosso presidente da Assembleia de Minas Gerais tem trabalhado fortemente também nessa pauta e é de conhecimento do senhor. E eu tenho certeza que esta comissão, com todos os membros e também com os parlamentares que são envolvidos nessa bandeira, nós estaremos também fazendo o enfrentamento necessário para que a gente possa dar celeridade. Eu acho que uma coisa que é fundamental para que a gente possa buscar nessa Casa fazer a celeridade dos temas que nós já sabemos que são prioritários. E vamos fazer isso incansavelmente nos próximos meses e buscando dar as respostas necessárias para os mineiros. Gostaria também de destacar aqui a presença do presidente da GASMIG, Pedro Magalhães, e até fazer um registro pessoal. O presidente Pedro tem feito um belo trabalho à frente da GASMIG, atendido, não só a mim, mas a todos os deputados dessa Casa de forma muito brilhante, aos mineiros, prestado um serviço fundamental para o nosso Estado. E destacar a presença, pedir perdão e passar em seguida a palavra, perdão por não cumprimentá-lo antes e não passar a palavra no rito aqui formal da nossa comissão, deputado jovem e competente, Bartô. Obrigado. Imagina, não precisa pedir perdão de forma alguma. Queria aqui cumprimentar todos presentes, público aí fora, público aqui dentro, especial aí o Flávio Rosco, que tem grande estima para essa luta que ele vem feita, não só em questão de desburocratizar, mas representar tão bem o nosso Estado. Parabéns ao Dalmo também e ao Tiago por estarem à frente dessa frente parlamentar, que venha mais uma iniciativa que corrobora realmente o posicionamento da Casa em prol a menos burocracia, um Estado menos pesado, para que o empreendedor possa atuar, que o empreendedor possa gerar impostos, gerar emprego e gerar renda para a sociedade mineira, que tanto precisamos. Nesse ponto, também toco na questão da situação tão crítica que o Estado se encontra. Acho que as contas, ontem veio notícia mostrando como as contas estão complicadas. São 13 bilhões de déficit e a gente precisa achar uma equação que feche esse déficit e eu não acredito que ela seja através de impostos, mas sim para a produção e para o empreendedorismo de várias pessoas que estão aqui presentes nessa sala e fora dela. Sendo assim, temos um projeto na Casa hoje que está sendo cogitado o aumento de imposto, mas está transcorrendo muito bem aqui na Casa para impedir que haja esse aumento de imposto, então posso deixar vocês um pouco calmos com relação a isso. Na minha comissão já foi deixado claro que estão contrários. Na próxima comissão também já tem alguns votos que garantem também que ela seria contrária, então provavelmente a Casa vai se posicionar contrária também, e isso tudo para realmente dar o recado a vocês de que a gente precisa de mais empreendedorismo. Estamos focados sim em achar um meio onde que tire o peso de vocês e vocês possam estar produzindo livremente e só assim que nós vamos aumentar a arrecadação via maior produtividade. com relação ao projeto de lei sobre a MP da liberdade econômica, que é assim que eu chamo, que é praticamente a cópia do que foi feito lá no Congresso, a gente trouxe aqui para Minas Gerais, estamos conversando bastante com a própria equipe do governo, Secretaria de Desenvolvimento, para poder achar aditivos que possam deixá-lo mais suscetível a causar essa desburocratização. então é claro que uma vez colocado lá no Congresso começadas as discussões, houve alterações, houve visões externas que não sejam do Congresso para poder agregar a ele e nós estamos trabalhando em prol disso, conversando com o Flávio aqui, inclusive ele colocou a equipe que está discutindo isso também com o próprio governo à disposição, então nós vamos dar mais celeridade a entender mais o que pode ser implementado e falar também um pouco nessa mudança de cultura. O próprio Tiago comentou aqui algumas iniciativas da Casa, o Flávio acabou de reiterar a necessidade de a gente mudar essa cultura e de parar de ver o empresário como vilão e sim transformar ele em nosso verdadeiro herói. Acho que tem um gap ainda de distância entre o que a sociedade vê e o que nós gostaríamos que ela estivesse vendo, mas, aos poucos, com conversas, até mesmo aqui dentro do Parlamento junto aos deputados que representam um pouco mais o lado social e não vêm com tão bons olhos em iniciativas privadas, a gente possa estar trazendo esse crescimento de que é somente através de quem se arrisca, de quem coloca seu ganha-pão, coloca seus investimentos, trabalha diariamente para poder oferecer um empreendimento para a sociedade que está atrás de uma solução que possa levar uma solução de mercado que a gente realmente vai conseguir gerar mais empregos. Então, aos poucos, nós vamos dando essa conotação maior também ao próprio pessoal que acaba tendo uma visão diferente da nossa. Enfim, e contar com vocês para realmente trazerem mais investimentos, verem o que está acontecendo, se tem alguma coisa que está atravancando esses investimentos de vocês, não um caso específico, mas regra geral, às vezes é um caso específico que traz à luz o problema que tem ali, mas vamos transformá-lo em conceito e ver onde está o problema no arranjado como um todo e colocar meu gabinete à disposição tanto à frente também, junto com os outros parlamentares aqui presentes, para a gente dar um esforço cada vez maior em diminuir essas amarras e deixar o povo produzir. Obrigado a todos. Presidência, passa a palavra ao prefeito municipal de Pedro Leopoldo, Cristiano Elias dos Reis Costa. Boa tarde. Agradecer aqui o nosso deputado Dalmo por ter feito esse requerimento. aos demais deputados aqui, Antônio Carlos, Arantes, a todos que estão presentes, muito importante. Aqui os empresários que, ou aqueles que representam alguma entidade ligada à classe, muita responsabilidade mesmo, que seja hoje, nós estamos aqui também para lançar a frente parlamentar da indústria mineira, com o intuito desse fortalecimento e dessa ligação entre Assembleia Legislativa, o Governo do Estado. E é muito importante aqui, os municípios, aqui tem outro prefeito, o prefeito de Matosinhos, que está presente, o senhor Antônio Divino, também sempre acompanhando essa jornada que os municípios passam hoje pela falta de crescimento econômico, uma vez que as empresas têm tido tantas dificuldades em se desenvolverem através mesmo devido à economia ou por questões burocráticas, de leis que cada vez mais ingestam esse crescimento. Então, como prefeito da cidade de Pedreopoldo, tem acompanhado por diversas vezes e diversos caminhos que possam trazer algum norte para o vetor onde nós temos um potencial de desenvolvimento gigantesco para cidades que estão em torno, mas também para Minas Gerais, que é o vetor norte onde estamos próximos ao aeroporto de Confins. Também, deputado Dalmo, gostaria já de antecipar que nós possamos ter uma reunião com os representantes da PetroCity, que é uma empresa, uma holding, que está investindo em um porto em São Mateus, mas eu falo que esse porto é tanto de Minas quanto do Espírito Santo, no norte do Espírito Santo, da cidade de São Mateus, que ligará por rodovias e ferrovias, por ferrovia, por exemplo, até Sete Lagoas, que liga até o norte do Espírito Santo, e por ferrovia a 101 e a 381, onde corta o governador Valadares, Itabira, todo esse potencial que nós teremos do escoamento da produção de minas, de insumos, de importação ou exportação. Então, estamos atentos, pedimos, sim, sempre esse afim que esse trabalho que a Assembleia Legislativa de Minas Gerais tem tido para tentar voltar minas para um crescimento tão importante no qual não poderia ter deixado de avançar e encolhendo, com certeza, faço com que nossas cidades paguem um preço muito alto na nossa população, mas acreditamos com essa força que está sendo levantada aqui hoje, nós teremos possibilidades juntos de fazer um futuro diferente em estarmos de mãos dadas para que, com certeza, Minas avance e espero que a minha cidade junto, Pedro Deopoldo, esteja avançando com Minas Gerais através dessa força que está sendo criada. Obrigado, Dalma, obrigado a todos os deputados, obrigado a todos que estão aqui presentes. A presidência passa a palavra ao secretário de Junto, que representa toda a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Adriano Magalhães Chaves. Boa tarde a todos, senhoras e senhores, meu caro deputado Tiago Cota, meus cumprimentos, o deputado Celise, meu prazer em revê-la, meu amigo Graico, uma honra estar com o senhor novamente, belo evento que fizemos lá em Quiluzito e vamos abordá-lo daqui a pouco, Pedro Magalhães, nosso parceiro na Gasmig, realmente tem feito um belo trabalho e com certeza um dos itens de alavanca de Minas Gerais passará pelo gás, nós também vamos abordar isso um pouco. O caro amigo nosso conterrã do sul de Minas, estamos juntos há quanto tempo em várias batalhas, não é, dá um. Outro amigo aqui, Antônio Carlos Arantes, também junto em diversas frentes, meu caro prefeito, realmente é uma grande oportunidade no Vetor Norte e também vamos abordar isso um pouco. senhoras e senhores, e como foi comentado aqui, realmente o Estado passa por uma situação lamentável. É importante a gente ter um pouquinho dessa visão do que está acontecendo, que rumos nós estamos tomando. Se olharmos para trás, nós vamos ver que a partir de 2015 há um descolamento entre as despesas e as receitas muito grande, criando o que a gente chama de forma gráfica aquela boca de jacaré. uma cresce para cima, outra cresce para baixo e cada vez a distância aumenta mais. Então, nós temos aí, fechando 2018, num cenário assustador, se a gente olhasse do ponto de vista empresarial, nós diríamos simplesmente que está quebrado. Se fosse uma empresa, teria quebrado há muito tempo. O reflexo desse cenário de aumento de despesas em relação às receitas, quando a gente olha do ponto de vista das despesas correntes, nos impressiona que as despesas correntes se mantêm mais ou menos estáveis nos últimos 10 anos. Então, a gente não vê grande aumento de despesa corrente da ordem de 28 bilhões. Mas a gente vê um crescente da despesa de pessoal muito grande. Então, a gente observa que o reflexo disso, se olharmos os últimos 10, 8 anos, a gente vê uma redução significativa na capacidade de investimento do Estado. No ano passado, por exemplo, nós tivemos apenas 1,5 bilhão de investimento em infraestrutura, que é um valor relativamente pequeno dentro da capacidade e de índice que nós já tivemos da ordem de 7 bilhões em anos anteriores. Um outro item que nos preocupa é com relação à lei de responsabilidade fiscal do ponto de vista de custeio pessoal. Lembrando que o percentual ideal, e está aqui a nossa representante da CEPLAG, é que esse percentual fosse da ordem de 54%, tendo como limite prudencial 57%. E nós estamos, desde 2008, acima desse índice e chegando hoje a 76%, foi o que nós fechamos no ano passado. Estamos trabalhando para corrigir, para diminuir isso, mas estamos, com certeza, muito acima do que é, eu quero dar, do que seria prudente para sobrar recursos para outros investimentos. se fizermos uma análise do PIB nos últimos tempos e, comparando com o Brasil, nós vamos observar que o PIB de Minas anda muito em linha com o PIB brasileiro. E, se fizermos uma comparação do primeiro semestre desse ano com o primeiro semestre do ano passado, nós temos aí um crescimento da ordem de 1%. Parece pouco, mas é significativo se nós compararmos que só a redução da mineração foi em torno de 22%. Então, o que mostra que há, apesar desses dois grandes impactos que sofremos, há uma recuperação sim da economia mineira. E, num cenário preocupante também, porque nós estamos indo para um cenário de país desenvolvido, mas com um decréscimo da indústria mineira. Então, nós estamos crescendo em outros setores, principalmente como serviço e agropecuária, então, são dois serviços que cresceram muito, principalmente o serviço de valor agregado, para o que seguraram a economia nesses primeiros semestres de 2019. Então, o cenário não é totalmente ruim, considerando que nós estamos estagnados, mesmo com a perda de receita da ordem de 22% da mineração. Mas eu acho que a Assembleia, meu caro deputado vai passar para um momento importantíssimo, breve, que é a discussão do PMDI. Então, se nos perguntarmos qual é o norte, para onde vamos, está sendo encaminhado breve e já aprovado pelo Conselho Estadual de Desenvolvimento Social e Econômico, o Conselho, recentemente, aprovou a primeira versão do PMDI que vem para a Assembleia, e é aí que nós vamos ter discussão de que norte o Estado deve seguir, porque, a partir da aprovação do PMDI, nós temos o PPAG, que é o Plano Pluronel de Ações Governamentais, ou seja, nós vamos tirar as iniciativas do governo a partir da aprovação desse plano. Então, o deputado está tendo uma notícia que já chegou ontem aqui na casa. Então, é uma discussão importantíssima para a sociedade mineira, porque, a partir desse momento, é que nós vamos definir que norte, para onde vamos seguir em todas as áreas de competência do governo. Nós não estamos falando só em desenvolvimento econômico, saúde, segurança, educação, tecnologia, enfim, nós vamos discutir aqui, debater com a sociedade e definir os rumos para todas as áreas de governo. Então, eu diria que, das discussões, talvez a mais importante discutir recuperação fiscal, que é algo pontual, é discutir o futuro de Minas para os próximos dois anos, dez anos, aliás. Nós temos diversas bandeiras, e aí, como norte pelo governador é recomendado, e algumas vale a pena, nós estamos lembrando aqui. Foi dito aqui pelo nosso presidente Flávio, da dificuldade que a gente tem de empreender em Minas, da questão das legalidades, do normativo, mas alguns itens são importantes, e há uma recomendação muito clara desse governo, no sentido de ser um governo eficiente, inovador, a serviço das pessoas. E isso é uma das bandeiras, meu deputado, que o senhor bem colocou, e o governador tem dito isso com muita franqueza, muita abertura, muita clareza, onde Minas deve ser amiga do investidor. Então, as portas do Estado estão abertas aos senhores, e nós, e aqueles que têm participado conosco no dia a dia, têm sentido essa diferença. Se compararmos, inclusive, com o governo anterior, que nós não tínhamos sequer uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, hoje, nós tivemos aí, aqui com o apoio da própria Assembleia, onde nós tivemos o fortalecimento do desenvolvimento econômico, trazendo novamente para essa agenda de desenvolvimento o INDI, aqui com o Tiago Toscano, e nós vamos falar, Tiago, do belo papel que vocês têm feito e dos volumes de investimento que temos em Minas hoje. Temos o BDMG, que é um papel importante, com diversas linhas de financiamento. Nós fizemos um evento do setor do Polo Moveleiro em Ubar na sexta-feira, e ficamos impressionados com as linhas que o BDMG está disponibilizando, só para exemplificar, capital de giro, com 7%, ou seja, são linhas importantes. Então, o BDMG hoje é um parceiro do investidor, da pequena, média e grande empresa, de acordo com as respectivas linhas de financiamento, ou seja, tem linhas importantes para que as empresas possam retomar seus investimentos. Temos a Codemig, e aí com um papel importante, onde nós estamos direcionando diversas iniciativas junto ao setor empresarial na tração de investimento, como terraplanagem, estrevos, acessos, enfim, infraestrutura mínima e em diversos projetos que estão em andamento nesse momento em parceria com a Codemig. Temos a Codenge com diversas iniciativas importantes, e aí CEMIG, COPASA, GASMIG, PEM, as duas agências metropolitana do Vale do Aço e de Belo Horizonte, e uma diretriz muito clara aqui, prefeito Rodrigo, da agência ser parceira dos municípios, não uma agência anuente, então a determinação do governador é para que as agências ajam junto com os municípios no sentido de orientação, de tirar esse papel simplesmente de anuência. Não é esse o papel da agência, nós temos que estar juntos, orientar corretamente, apoiar os planos de diretor, porque é através dos planos de diretor que a gente discute com a sociedade e define quais são as diretrizes para os municípios, então é mais uma agenda importante de apoio aos municípios da área metropolitana. Temos o IDENE, que é no desenvolvimento do Norte, e diversos deputados, junto com o Fernando Passalho, que tem conduzido um papel importante, junto com o Nilson do IDENE, essa agenda de desenvolvimento do Norte, além da FAPMIG, que tem um papel também importante na inovação, ciência e tecnologia, enfim, robustecer novamente a agenda do desenvolvimento econômico no Estado de Minas Gerais. É importante olharmos o que aconteceu nesse primeiro semestre, de 590 mil empregos no Brasil foram gerados em Minas Gerais em torno de 107 mil. Isso representa, de cada seis empregos gerados no Brasil, um foram em Minas Gerais. E esse é um dado relevante, importante. E nós temos a meta de geração, em 2019, de 150 mil empregos. E uma meta, colocada pelo governador, de geração de 600 mil postos de trabalho até o final desse governo em 2022. Do ponto de vista de investimento, eu acho que, e aqui agradeço, parabenizo o INDI pelo trabalho que tem sido feito, nós temos hoje uma carteira em torno de 70 bilhões de investimento. Lembrando que o ano de maior investimento na história de Minas Gerais foi em 2010, coincidentemente, quando estávamos na presidência do INDI. Então, o Tiago, a missão dele é bater o nosso recorde, não é, Tiago? E formalizar investimentos superiores a 45 bilhões, que é a meta, mas nós já temos em carteira e com condições de bater esse recorde e ultrapassarmos aí os 50 bilhões de investimento. Lembrando que, em 2010, quando nós tivemos o boom da mineração, hoje nós estamos vivenciando isso na área solar, portanto, em torno de quase 40 bilhões desses investimentos são na área solar, é uma agenda importante em Minas Gerais. Tivemos agora na Secretaria de Meio Ambiente, recentemente, aprovação de uma DN que desroglamentou e simplificou de uma vez por todas o licenciamento para a área solar, para as usinas solares, levando a um nível de menor simplificação do licenciamento. Isso é um ganho enorme, vai facilitar muito. E aí, um recado aos nossos amigos do Norte, uma agenda importante para o Norte de Minas, que vivem sempre com a crise, com a seca, e a gente vê no Norte um boom de investimento hoje de aproximadamente 30 bilhões de reais. Dos 40, em torno de 30 bilhões são no Norte. Então, nós temos a expectativa já hoje de criação, atualmente, só com esses investimentos até o mês de setembro da ordem de 5 mil empregos. Se olharmos iniciativas do ponto de vista estratégico, e provavelmente nós faremos algum ajuste após a aprovação do PMDI, nós temos aí o programa de desestatização, que, na prática, nós passamos por uma melhoria da performance das estatais, para, num segundo momento, discutir aqui com essa casa também a desestatização, se será por empresa, se será por pacote, como será, eu acho que essa casa tem um papel importante, meu caro deputado Antônio Carlos Arandi, dar o norte, dar o tom de como será esse programa de desinvestimento de Minas Gerais. Então, está sendo colocado aí nesse momento também para discussão na casa, e nós vamos estar junto com os senhores aí, ouvindo e participando dessa discussão. Tem o projeto de atração de investimentos, que é um programa dos mais relevantes, dos mais importantes, e nós temos feito eventos por setores, fizemos um setor de fármacos, e, apesar da dificuldade de investimento aqui colocada, é importante registrar para os senhores que só no setor de fármacos nós temos 700 milhões de investimentos, diversas empresas vindo de outros estados, principalmente de São Paulo, investindo no sul de Minas, aqui na área metropolitana, e no norte de Minas, principalmente em Montes Claros, então é uma agenda importante, e isso reflete essa agenda de diversificação da economia, tão importante, apesar da dificuldade que a gente tem na mineração. é uma outra agenda colocada aqui também relevante, e ela continua forte em Minas, hoje nós estávamos discutindo os licenciamentos dos últimos dois anos, de 54 bilhões de investimentos que foram licenciados, aproximadamente 50% foram projetos de mineração, e continua essa agenda forte de licenciamento dos projetos de mineração, ou seja, Minas não vai abrir mão em momento nenhum, não vai deixar de ser um Estado minerador, tem que continuar, o nosso desafio é agregar valor a cadeia do minério, e acho que lá atrás cometemos talvez algum erro no sentido de propiciar que o nosso minério fosse embora através de mineroduto, não fazendo pelotas aqui, abrindo as pelotizações aqui, e hoje as pelotizações estão, principalmente no Espírito Santo, onde arrecada mais ICMS, poderíamos estar arrecadando ICMS aqui, não levando a nossa água embora, então esse é um desafio que nós temos aí no curto prazo, ou seja, agregar valor o mais possível na cadeia de mineração em Minas Gerais. Temos diversas iniciativas aí na ciência e tecnologia, e se olharmos o ciclo de inovação, principalmente com as startups, o nosso desafio é criação de mão de obra desde o ensino básico, do ensino médio, do ensino universitário, e depois no processo de aceleração e tração, que a gente chama das startups, que é colocar as startups no mercado, é reter essas startups, porque nós temos aí diversas iniciativas hoje, infelizmente, no final do processo, as startups estão indo para fora de Minas, por falta de investidor nessa área. Então, um dos projetos direcionados seriam investimentos para essas iniciativas, que são importantes do ponto de vista de inovação. Do ponto de vista de projetos mais concretos, mais diretos, nós estamos retomando e fortalecendo o conceito da Eretrópole Mineira, que aí, deputado, caro prefeito Rodrigo, é fortalecimento do aeroporto de confins novamente, com todas as iniciativas no seu entorno, investimentos, empresas e indústrias de alto valor agregado, um aeroporto que hoje já movimenta 11 milhões de passageiros ao ano, que tem condições de chegar a 22 milhões de passageiros, nós temos metas pactuadas com a gestão do aeroporto para que isso aconteça, chegaremos a 22 milhões de passageiros, mesmo sem fazer outra pista, então, com o aeroporto e indústria, a gente tem uma grande oportunidade, com mais voos internacionais, através dos voos internacionais, nós trazemos trades, e aí as trades vem a utilização das barrigas das aeronaves como oportunidade de transporte de carga de valor agregado para fora de Minas Gerais, então, ou seja, é importante a gente termos como centralidade do desenvolvimento econômico de valor agregado o aeroporto de confins. Temos uma outra iniciativa importante, que é o Sol de Minas, reforçando esses investimentos na área solar, e aí vamos estar encaminhando para a Assembleia Breve um outro PL para a discussão dos senhores, assim que tivermos a anuência da fazenda, para retirarmos o ICMS para 5 megawatts, para todos os empreendimentos solares até 5 megawatts, inclusive para a biomassa e também para o gás, e aqui já conversamos com o doutor Pedro, não é, doutor Pedro? E vamos abordar um pouquinho o setor de gás, porque, com a desregulamentação do gás, nós vamos propor também a retirada do ICMS para a geração térmica até 5 megawatts. O gás, com certeza, assim como a solar, nós temos uma expectativa muito grande de investimentos de alavancagem de Minas Gerais através do gás. Hoje, só para exemplificarmos, o nosso preço de gás em torno de 12, 13 dólares por milhão de BTU, nossa expectativa é que ele tenha uma redução ainda à ordem de 30%, 40%, caindo para 7 dólares, mais ou menos, com a retirada de ICMS de alguns itens, nós conseguimos trazer esse gás a preço muito competitivo, o que colocaria o aço de Minas Gerais, a cadeia metal-mecânica, altamente competitiva a nível internacional. Então, a gente tem expectativa que esse mercado de gás cresça a uma velocidade muito grande e aqui, um exemplo, em que eu lhesito até a região ali do nosso deputado Gleico, nós temos uma térmica já em estudos, em projeto, da ordem de 500 megawatts, um investimento de mais ou menos 1,7 bilhão de reais. Nós temos uma outra térmica já em projeto, com licença pronta, já participando do próximo leilão, que será em março do ano que vem, ou seja, devemos entregar a documentação para a ANEL agora, no mês de outubro, um investimento da ordem de 1 bilhão em Jacutinga, meu caro Dalmo, mais uma térmica. Temos uma outra térmica já estudada em projeto, em Poços de Caldas, próxima à fábrica da Alcoa. A CEMIG está estudando uma terceira aqui em Garapé, geração térmica da ordem de 1 gigawatt, um investimento de 3 bilhões de reais. Enfim, a gente vê que o gás vem realmente com uma alavanca para o sul de Minas, em todas as regiões de Minas, com um grande diferencial. É claro que nós temos um desafio muito grande. Se olharmos e traduzirmos para método cúbico, nós vamos ver que o método cúbico do gás hoje em Minas é da ordem de 1,90. Para viabilizarmos térmicas, nós precisamos trazer isso para 60 centavos o método cúbico. Então, esse é um desafio que nós temos aí. E aí, apostamos na privatização da Gasmig, nessa abertura do mercado de gás, tirando a Petrobras do transporte, abrindo esse mercado do transporte, não tenho dúvida que Minas será agraciada com grandes investimentos na área de gás. O outro investimento importante, e a gente vê muita reclamação em relação à CEMIG, é o investimento da ordem de 8 bilhões no setor elétrico mineiro. É um investimento que já está aprovado, está em andamento, só na distribuidora. São 6,2 bilhões de investimentos em linhas de 138 KV, são 2.500 quilômetros de linha, são 78 subestações novas, são 55 municípios com dupla alimentação. Então, é um investimento significativo em infraestrutura, inclusive para suportar esses investimentos em solar, que é uma grande reclamação que nós temos. Ou seja, esse investimento em solar pegou todo mundo de surpresa, inclusive a própria EPE, que é a empresa de precisas energéticas do governo federal, não imaginava que teria um boom de investimento em solar tão rápido assim. E essas outras iniciativas importantes são essas ações regionais que a gente tem observado, assim como fizemos com o setor de fármacos, com 700 bilhões de investimentos, fizemos sexta-feira um setor com o polo moveleiro de UBAR, aqui com a presença do INDI, coordenado pelo INDI, pelo Tiago Toscano e pela sua diretoria, e comungo aqui, com o que foi colocado na mesa, e a gente observa, primeiro, o desconhecimento tributário em alguns setores. Não são poucos, não são poucas vezes que nós procuramos, e a gente observa, às vezes, tem que destacar 18% nesse semestre, num item que o tratamento tributário é 3%, ele recolhe o que seria destaque. Então, assim, há realmente, às vezes, um desconhecimento da questão tributária por setor, então, por isso, Tiago, a importância de a gente sempre fazer isso por setor, esclarecer o setor, e a gente recebe constantemente empresas que não estão se apropriando corretamente do modelo tributário que está em Minas Gerais. e, às vezes, tem dificuldade ou de exportar esse produto, ou não está competindo corretamente, ou tem algum outro setor que a gente identifica que tem benefícios fora de Minas Gerais e que não estão sendo, estão sendo prejudicados, muitas vezes, pelas empresas que estão trazendo produtos de fora. Então, um dos trabalhos que nós estamos fazendo forte é fortalecer, e essa é uma das determinações do governador, fortalecer as empresas que estão em Minas Gerais. Se nós pegarmos um dado dessa geração de emprego, nós vamos observar que 80% do emprego gerado são pelas empresas que estão em Minas Gerais. Ou seja, elas têm mais capacidade de gerar emprego diretamente do que as empresas novas. Ou seja, o próprio crescimento vegetativo das empresas é que tem uma capacidade muito grande de geração de emprego em Minas Gerais. Então, nós temos que, primeira coisa, fortalecer e apoiar as empresas que estão em Minas Gerais. Então, essa é uma determinação muito clara que está sendo seguida com muita competência pela equipe do INDI e pela equipe de governo. Senhores, em forma geral, são esses os itens e nós continuamos aqui à disposição dos senhores. Obrigado. Deste momento, a presidência passará a palavra aos convidados. Cada inscrito disporáde até cinco minutos para a sua intervenção. Com a palavra, o presidente da Associação Brasileira de Direito Tributário, Walter de Souza Lobato. Boa tarde a todos. Deputado Tiago, muito obrigado pela oportunidade que nos foi dada. Quero fazer, inicialmente, cumprimentar todos da mesa, fazer, inicialmente, um agradecimento muito especial ao deputado Dalmo, que está encampando essa nossa mudança de paradigma. eu serei muito breve, me coube aqui apresentar como que surge o Colégio de Representantes dos Contribuintes Mineiros. Essa é uma vontade antiga nossa, das entidades representativas, dos contribuintes, dos setores empresariais. e, nesse momento tão difícil, mas, ao mesmo tempo, tão especial para o Brasil, que a sociedade civil se mobiliza, esse grupo resolveu criar um grupo técnico, pessoas indicadas por essas entidades, para que a gente pudesse discutir soluções, e é um grupo absolutamente propositivo, para que a gente pudesse trazer a essa Casa do Povo, ao Poder Executivo, soluções para que a gente possa melhorar o nosso ambiente de negócios. Como disse o Flávio Rosco, não há outro caminho para salvar o Estado e o Brasil, senão o desenvolvimento econômico. Mas, esse desenvolvimento econômico, ele só pode ocorrer, se houver um ambiente de confiança, um ambiente de estímulo ao negócio. Infelizmente, por circunstâncias diversas, inclusive culturais, o Brasil criminalizou a atividade empresarial. Ser empresário no Brasil é uma grande aventura e, hoje em dia, mais do que uma aventura, é ele passível até de ser criminalizado. Ou seja, o Brasil não tem a cultura de incentivar e louvar essas pessoas que empreendem, que dão emprego e que fazem o desenvolvimento econômico. Então, a nossa intenção, enquanto colégio de representantes dos contribuintes, é muito mais do que trazer algumas propostas pontuais. Essas propostas existem, são extremamente relevantes e vão ser colocadas aqui pelos meus colegas. mas, muito mais do que isso, esse colégio se propõe a trazer a voz dos contribuintes e das entidades representativas para essa casa, para demonstrar as nossas angústias do dia a dia, aquilo que nos faz não deixar de recolher tributo, que isso nós queremos recolher, mas aquilo que trava o nosso crescimento, o quanto nós gastamos apurando tributo e, mais do que isso, o quanto há uma relação de absoluta desconfiança do contribuinte com o fisco e do fisco com o contribuinte. Nós só vamos conseguir mudar a cultura e, portanto, criar um bom ambiente de negócio se nós restabelecermos o que se chama na própria doutrina jurídico-tributária do princípio da proteção da confiança. Ou seja, aquela mensagem emanada do poder público, que ela tem que vir clara, direta e previsível. Sem isso, nós jamais, mesmo com reforma tributária, que é extremamente necessária, mas, sem nós criarmos um ambiente de segurança, um ambiente de confiança, nós não conseguimos fazer o desenvolvimento econômico, que é tão necessário e é a única saída para o Brasil e para Minas Gerais. Eu gostaria de pedir licença para dizer que esse é o grande objetivo desse colégio, é de congregar propostas em busca desse desenvolvimento. Essas propostas serão ditas, mas eu queria pedir licença para citar aqui as entidades que compõem esse colégio de representantes, porque todas elas são muito necessárias e só foi possível esse momento tão bonito aqui na Casa do Povo Mineiro com a união de todas essas. E é isso que a gente quer continuar fazendo, continuar unido para trazer aqui propostas técnicas plausíveis e necessárias tanto para o nosso comércio como para a nossa indústria. Os componentes são a FAENG, Federação de Agricultura do Estado de Minas Gerais, a FCDL, Federação das Câmaras de Dirigentes e Logistas de Minas Gerais, Fecomércio de Minas Gerais, Federação do Comércio de Bens e de Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais, FECOM, Federação dos Contabilistas do Estado de Minas Gerais, FederaMinas, Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Minas Gerais, FETISENG, Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Estado de Minas Gerais, FIEMG, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Abradete, Associação Brasileira de Direito Tributário, ACEMINAS, Associação Comercial e Empresarial de Minas, CDLBH, Câmara de Dirigentes e Logistas de Belo Horizonte, CIEMG, Centro Industrial e Empresarial de Minas Gerais, CRC Minas Gerais, Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Minas Gerais, IEF, Instituto de Estudos Fiscais e MDT, Instituto Mineiro de Direito Tributário e METPREV, Instituto Mineiro de Estudos Tributários e Previdenciários e OSENG, Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais. Quero mais uma vez agradecer muito ao deputado Daum por ter dado essa oportunidade e saiba que nós vamos seguir no mesmo caminho para trazer, de fato, propostas objetivas que tirem o país e o Minas dessa crise e, mais do que isso, que criem um ambiente de confiança para que a gente possa desenvolver muito esse Estado para o futuro. Muito obrigado. 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 Com a palavra, representando a Federação de Comércio e Bens, Serviços e Turismo de Minas Gerais, Marcelo Nogueira de Moraes, coordenador da área jurídica, tributária e legislativa. Sr. Presidente, Tiago Cota, demais deputados, ilustre deputado Daum Ribeiro, a quem agradeço a iniciativa por convocar essa reunião. em primeiro momento, destaco os meus agradecimentos por poder trazer uma parte técnica no que diz respeito a essas propostas que foram encaminhadas e já entregues para o governador e que me coube falar um pouco sobre as multas que incidem no que diz respeito ao direito tributário. Nós temos na nossa lei de regência, 6763, multas, como a multa isolada que pode chegar a 50% do valor da operação. temos multas de revalidação que pode chegar ao valor do imposto e, em inúmeras oportunidades, nós apuramos que, quando se constitui o crédito, geralmente, os valores das penalidades somam, e muito, o valor dos impostos. Chega duas, três vezes, dependendo da situação específica. E, hoje, nós temos, já na legislação mineira, na 6763, a hipótese de aplicação de um mecanismo que se chama permissivo legal. Esse permissivo legal, hoje, ele tem algumas barreiras e temos um projeto que já está rodando na casa, o PL 4745 de 2017, que visa melhorar a questão dos permissivos. Basicamente, o permissivo concede um poder ao Conselho de Contribuintes reduzir essas multas para que, caso o contribuinte entenda pelo pagamento, dentro de um prazo específico, ele possa reduzir ali e, com isso, conseguir adimplir com as suas obrigações. Nós temos até alguns dados, por exemplo, em 2012, todas as vezes que o Conselho de Contribuintes aplicou o permissivo, 70,13% dos débitos foram quitados. Em 2014, 70,97%. Então, nós vemos que, na realidade, o permissivo legal é um instrumento eficaz que faz com que o Estado receba o tributo devido e faz com que permita ao contribuinte fazer o pagamento do tributo, reduzindo ali as multas que incidem. E isso, para nós, é uma questão muito importante. E um outro trabalho que o Colégio está desenvolvendo, nós já estamos em fase final de elaboração de uma minuta de proposta, é uma limitação das penalidades. Nós sabemos que o judiciário, por diversas vezes, vem analisando essas multas que são aplicadas na seara tributária e que, infelizmente, inviabiliza o recolhimento dos tributos. E, em diversas hipóteses, o judiciário vem entendendo que um parâmetro razoável seria a inclusão de penalidades que se limitem ao valor do imposto. Então, nesse sentido, o Colégio de Representantes dos Contribuintes Mineiros estão, nós estamos, de uma forma técnica, elaborando essa minuta, posteriormente, será encaminhado para as respectivas casas e, se possível for, ter aí, dentro da casa da Assembleia Legislativa, o apoio para que, realmente, ela seja efetivada e, assim, possa permitir que o contribuinte regularize as suas pendências com a fazenda, com o Estado de Minas Gerais, de forma razoável, com esses limites que nós entendemos como pertinentes. E, sem querer alongar muito, porque nós temos muitas pessoas para falar, era o que eu tinha para dizer. muito obrigado, presidente. Obrigado, Marcelo. Com a palavra, Túlio César Filho, diretor do Sindicato de Divinópolis da FECOM Minas Gerais. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente, deputado Tiago Cota. Boa tarde ao deputado Dalmo Ribeiro, ao qual cumprimento todos os demais presentes. E tenho que enaltecer o autor do requerimento, deputado Dalmo, que, de tamanha relevância para o desenvolvimento econômico de Minas Gerais. E, falar em desenvolvimento econômico, somente é possível se a gente começar a pensar na base. E a base do desenvolvimento econômico, não só no Brasil, não só em Minas, mas em todo o Brasil, sem dúvida alguma, são as micro e pequenas empresas. Um dado muito importante que o Sebrae publicou recentemente, é que 99% dos estabelecimentos no Brasil são constituídos por micro e pequenas empresas. 52% dos empregos com carteira assinada no setor privado estão nas micro e pequenas empresas. Então, não merece maiores delongas para afirmar a importância desse segmento para o desenvolvimento econômico, não só de Minas Gerais, como de todo o Brasil. E é nesse sentido que a Constituição Federal de 1988 dispensou um tratamento tributário diferenciado e favorecido para aquelas empresas. Isso ganhou status, inclusive, de princípio constitucional. E, diante disso, senhores, foi... A Lei Complementar 123 trouxe o Estatuto da Micro e Pequena Empresa com um regramento que, em tese, busca simplificar as rotinas tributárias e reduzir a carga tributária para aqueles que começam a empreender. e isso, de fato, pelos números, se mostra que tem tido grande relevância e tem, mesmo que parcialmente, cumprido o objetivo. Ou seja, o regime tributário concedido para as pequenas empresas, o Simples Nacional, ele tem tido certa eficiência, eficácia. Contudo, é importante frisar algumas situações em que os contribuintes, em virtude da complexidade das normas tributárias, ainda que no regime simplificado, quando verificam que cometeram alguma infringência à norma, que seja omissão de receitas, enfim, ou por um lapso, ou por uma dificuldade de interpretação à norma, eles chegam a fazer a sua denúncia espontânea. Instituto esse, positivado no Código Tributário Nacional, que busca, a partir disso, quando o contribuinte, antes de qualquer ação fiscal, se autodenuncia e recolhe o tributo, ele estaria livre das penalidades ali decorrentes, dali decorrentes. O próprio Estado de Minas Gerais tem fomentado essa autorregularização, conforme consta no artigo 68 do RPTA, onde ele disponibiliza para os contribuintes situações de divergências apuradas a partir de cruzamento de dados, para que o contribuinte, sem a intervenção fiscal, possa se autorregularizar. E, a partir daí, regolheu o tributo e, novamente, estabeleceu o seu status de regularidade fiscal. Contudo, senhores, de forma contraditória, os contribuintes, ao fazerem ali a sua confissão de um fato ali narrado, que seja uma omissão de receitas, e recolherem um tributo acreditando que estariam livres das penalidades, têm recebido o termo de exclusão do Simples Nacional de forma retroativa. Isso é algo de tamanha gravidade para os negócios. Primeiramente, por quê? Se aquela exclusão é de forma retroativa, daquele período todo, as empresas precisam de recolher os tributos como se contribuintes médios e grandes fossem, porque essa é a lógica da norma. Como exigir de um pequeno contribuinte, um micro empresário, que faça o recolhimento complementar de CMS, IPI, PIS, COFINS, contribuição social, ISS, enfim, de todos os tributos, como se fosse contribuinte normal, de forma retroativa, com multa, juros, e ainda pagando as multas de obrigações acessórias de todas as declarações que não foram entregues porque não eram obrigadas naquela época. Tal situação, sem medo de errar, levará ao contribuinte a insolvência e o encerramento das atividades. E o Estado não vai receber aquele tributo. Portanto, ao invés de fomentar a regularização numa situação dessa, o contribuinte recebe um presente grego que, logo após acreditar que estava com a regularidade fiscal, é excluído do Simples Nacional de forma, ao nosso ver, de forma técnica, é um arrepio da norma. Por que isso acontece? Porque o Estado entende que o contribuinte confessa a omissão de receitas e, de forma reflexa, ele confessa a falta de emissão de notas fiscais, que seria de documentos fiscais, que seria o estupim para a exclusão do Simples Nacional. E, de forma propositiva, o colégio, ao avaliar a situação, entendeu, prudente, sugerir uma alteração na Lei 6763 para que dê segurança aos contribuintes, inclusive que dê lealdade ao relacionamento, inclusive com base no princípio da lealdade entre o físico e os contribuintes. tal alteração poderia, inclusive, ser feita através de decreto, mas o decreto a gente sabe que ele pode ser alterado e daria mais segurança se isso viesse na Lei 6763, 75, como sugerimos um acréscimo aí, talvez, do artigo 211-A, para que ele fale o seguinte, o texto é meramente sugestivo, pode ser aprimorado, caso venha a ser acatada a sugestão dentro da técnica legislativa, que nos casos em que o contribuinte efetuar a denúncia espontânea, os fatos ali narrados não darão em seja a exclusão do simples nacional prevista na Lei Complementar nº 123, de 2006. E, a partir disso, sem dúvida alguma, fomentará a autorregularização de mais contribuintes que se vê impedido de se regularizar com receio de automaticamente receberem ali a exclusão do simples retroativa, e estarem impedidos de fato de exercer sua atividade por impossibilidade de regularização fiscal. De forma muito objetiva, deixo aqui essa súplica dos contribuintes, especialmente daqueles que são a base não só do nosso Estado, como de todo o Brasil, no momento de crise, que empregam aqueles que saem de grandes empresas, que conseguem reativar a economia como forma mais direta e mais rápida. muito obrigado a todos. Com a palavra o deputado Bruno Engler, que se encontra aqui presente nessa audiência. presidente, vim aqui prestigiar a audiência, acho que estou aqui mais para ouvir do que para falar as demandas e as necessidades daqueles que efetivamente geram emprego e renda no nosso Estado. Nós vemos, infelizmente, muitas vezes, uma tentativa do pessoal que tem uma mentalidade de esquerda de colocar aquele que gera emprego como vilão, como alguém que explora, que atrapalha, sendo que, se nós não tivermos um empreendedor, a gente não tem emprego, se a gente não tem emprego, a gente não tem renda, se a gente não tem renda, o Estado quebra. E a gente tem observado no governo federal e, aos poucos, no governo do Estado também, uma mudança de pensamento para que a gente possa valorizar quem produz, quem gera emprego, quem gera renda e quem ajuda o nosso Estado a crescer. Então, não tenho muito o que falar, eu quero mais ouvir e entender um pouco melhor a realidade dessas pessoas. com a palavra, representando a Federa Minas, gerente jurídico, Carlos Alberto Moreira Alves. Muito obrigado, boa tarde, deputado Tiago Cota, na pessoa que tinha em cumprimento dos demais componentes dessa mesa. Aproveito a oportunidade também para agradecer ao deputado Dalmo Ribeiro pelo apoio na iniciativa e o empenho na realização dessa audiência pública. me foi incumbido aqui tratar de um ponto específico também na parte técnica das propostas trazidas pelo colégio, tratando exclusivamente quanto ao Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais. E aqui, conforme foi colocado, o tema dessa audiência pública é a retomada do crescimento econômico e para a retomada desse crescimento econômico, além da melhoria do cenário econômico, com a atração de novas empresas, novos negócios, é necessário também fortalecimento das empresas mineiras, como foi muito bem colocado aqui pelo seu secretário. Mas as empresas mineiras vêm sofrendo muito, principalmente quando da avaliação da questão tributária e nas discussões, as controvérsias que elas têm com o Estado de Minas Gerais. É necessário que seja revisto todo esse procedimento. O Conselho de Contribuintes é o órgão a quem incumbe solucionar essas controvérsias entre contribuinte e o fisco mineiro, é um órgão que tem previsão na Constituição do Estado de Minas Gerais e que tem uma grande importância sob o ponto de vista dos contribuintes. O Conselho de Contribuintes, no ano de 2018, ele apreciou e julgou um montante aproximado de R$ 5 bilhões em contencioso administrativo tributário. Tem uma média de prazo para julgamento em torno de 132 dias, que é exemplo de eficiência em todo o Brasil. Ele tem sua grandiosidade, sua eficiência reconhecida por órgãos e reconhecida pela Fundação Getúlio Vargas, pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, que fez a análise de todo o contencioso tributário de vários estados da federação aqui no Brasil. E, mesmo assim, nós entendemos e vemos que o Conselho de Contribuintes tem sofrido e sido desvalorizado nos últimos anos, apesar dos grandes resultados que apresenta pela sua eficiência, mas ele tem sido preterido e colocado como um órgão de segunda classe, vamos dizer assim, perante a estrutura da Secretaria de Estado da Fazenda. Pela sua própria formação e a sua composição paritária, onde se encontram ali 12 julgadores, a metade deles são representantes do Fisco e a outra metade representantes dos contribuintes, é que ali o contribuinte tem a sua voz, ele enxerga que ele é acolhido e tem condição de fazer valer a sua razão, antes de se chegar efetivamente ao judiciário, muitas vezes buscando uma solução como foi colocado aqui, inclusive pelo colega Marcelo Moraes, há um índice de recuperação alto ali daquelas questões que são ali julgadas. Nosso judiciário hoje se encontra atravancado e é soberbado principalmente pelas demandas relacionadas à execução fiscal e ao contencioso tributário. O CNJ, ele apresentou no relatório de 2018 de Justiça em Números, no final do exercício, um número aproximado de 80 milhões de ações de tramitação no judiciário, quando 40% dessas ações aproximadamente eram execuções fiscais que trazem um índice de 92% de congestionamento ao judiciário brasileiro. Então, é muito importante aprimorar essa análise do contencioso administrativo para evitar que todas essas questões sejam levadas até o judiciário e também permitindo que todo esse recurso seja alocado diretamente no caixa do Estado. Nesse sentido é que nós pleiteamos a valorização do próprio Conselho de Contribuintes, apesar dessa previsão constitucional e de todo o mérito que ele já tem percebido nos últimos anos, mas é necessário que haja uma especial atenção da administração central quando a realocação de cargos, a distribuição do próprio orçamento para que se permita a continuidade de um trabalho de excelência que vem sendo exercido. O Conselho de Contribuintes nos últimos dois anos perdeu quase 50% dos seus servidores que optam por outra alocação dentro da própria estrutura da Secretaria da Fazenda em função de melhor remuneração que lhe é possível. Então, nesse primeiro ponto nós pleiteamos esse reconhecimento, essa valorização do próprio Conselho para que seja proporcionada uma melhor estrutura. Nós entendemos que o governo do Estado passa por um momento muito difícil financeiramente falando, mas o que demanda para essa manutenção do Conselho de Contribuintes são valores que não gerariam qualquer impacto no orçamento de um Estado. E a outra questão que se traz aqui para ser tratada é a modernização do procedimento ali do RPTA e da própria legislação que rege todo o contencioso tributário administrativo. Nós temos uma legislação adequada sobre um certo ponto de vista, mais um tanto quanto retrógrada sobre um outro olhar. O nosso contencioso tributário administrativo diversamente de outros lugares ele veda, por exemplo, a aplicação ou a vinculação dos julgadores aos precedentes dos tribunais superiores. Isso vai acarretar única e exclusivamente o aumento do encargo do Estado de Minas Gerais quando essas demandas chegarem ao judiciário. Questões já simuladas pelo Supremo Tribunal Federal e que ainda se veem julgadas no processo tributário administrativo de Minas Gerais em sentido contrário àquele que é estabelecido pelo Supremo. Via de regra essas questões vão sair do Conselho de Contribuintes, bater as portas do Judiciário e onde o Estado vai se ver vencido e ali arcando com ônus de sucumbência e custos muito maiores do que ele teria numa solução mais amistosa da contenda. Então, nós pleiteamos aqui em relação a essa modernização uma atualização do contencioso tributário administrativo, um ajuste às regras do novo CPC, um acatamento ou uma vinculação ao pronunciamento dos tribunais superiores para evitar toda essa morosidade e litigiosidade, obrigando exclusivamente o contribuinte a bater as portas do Judiciário para fazer valer aquele seu direito que já é reconhecidamente, o resultado já é reconhecidamente sabido por todos e, de toda forma, também desonerando o próprio Estado e possibilitando um recebimento mais rápido e eficiente daquilo que realmente lhe é devido, como nós entendemos que deve ser o interesse do Estado de receber aquilo que lhe é devido de direito sem nenhuma exacerbação e sem extrapolar aquilo que lhe é permitido. Nós apresentamos várias propostas nesse sentido, já ao governador do Estado, apresentamos também ao deputado Dalma e vários outros parlamentares dessa Casa. São 17 propostas no total. Eu não vou enumerar todos aqui, porque há outros pleitos a serem apresentados, mas já estão de posse dos senhores e nós continuamos também à disposição para trazer toda a matéria novamente à discussão quando for necessário. Muito obrigado. Passo a palavra Marcelo Jabu Rios, presidente do Conselho Tributário da Federa Minas. Bom, eu gostaria de cumprimentar todas as autoridades e todos os partícipes com uma advertência. Se estamos, de fato, a propor uma inconfidência mineira, eu gostaria de dizer que o líder deste projeto que congrega todos os representantes do Estado de Minas Gerais, todas as associações e federações, é o professor Walter Lobato. Então, a pena de enforcamento e esquartejamento deve ser dada a ele. Eu aceito exclusivamente a pena de degredo, mas eu também gostaria de dizer que a pena de degredo é dolorida. e eu tenho testemunhado como advogado o degredo voluntário de empresas mineiras que estão abandonando o nosso Estado em razão de um dos temas que eu venho relatar, que é a substituição tributária para a frente ou progressiva do ICMS, que pretende alcançar o que não existe, tributar receitas não existentes, penaliza o empresário e dificulta mais do que nunca a venda de mercadorias em todo o território nacional. Se o governo federal celebra acordos e tratados que vêm sendo negociados há 20 anos, no Estado de Minas, nós não conseguimos ter livre circulação de mercadorias para o território nacional. Nós não podemos negociar para fora dos Estados porque este regime de substituição tributária progressiva, que está com os dias contados, em razão da decisão do Supremo Tribunal Federal em 2016, do Pleno, condenando a definitividade da base de cálculo, que é algo que durante anos sangrou todos os cofres dos contribuintes e dificultou o exercício de qualquer atividade econômica do Estado, dos contribuintes. Então, eu fico muito feliz em saber que Minas Gerais está atraindo investimentos, mas é preciso não fechar as portas para os que estão aqui. Diversos Estados da Federação já optaram por abandonar o regime da substituição tributária progressiva após a decisão que vincula todos do Supremo Tribunal Federal e obriga a devolução do que foi arrecadado indevidamente e injustamente a maior pelos Estados que definem unilateralmente a base a ser tributada, essa obrigação de devolução que sempre existiu, sempre esteve no texto constitucional e nunca foi cumprida, até mesmo por defeitos de decisões anteriores, agora precisa ser cumprida. E, ao contrário, o Estado de Minas Gerais, não só se vendo no direito de se aproveitar de uma decisão judicial que favorece exclusivamente aos contribuintes, quer exigir destes a diferença quando o imposto calculado antecipado de tributos e operações futuras com uma margem que ele definiu, se por algum momento aquela venda for menor que o valor estimado, os contribuintes devam complementar o valor. Essa decisão não abrange e não dá esse direito ao Estado. Quem venceu foram os contribuintes. já estamos errados em exigir isso, mas a desfalsatez continua. O Estado de Minas Gerais propõe que os contribuintes voluntariamente abram mão da diferença que eles têm a receber, mas também abram mão da diferença complementar que, como dito, não favorece o Estado, a decisão, para manter o status quo anterior, a definitividade da base de calma. ou estamos a desrespeitar decisões judiciais ou não sei do que se trata essa legislação mineira. Esta inconfidência proposta por estes representantes do contribuinte é muito singela e simples. Ela roga pelo fim da substituição tributária em um momento em que o ESPED fiscal, a excelência da fiscalização e do corpo estadual, aqui hoje citado por diversos oradores, não exigem que se combata a sonegação com este planejamento cruel que recai sobre os ombros do contribuinte. Então, a minha fala é essa, o estudo é profundo, nós escrevemos, pesquisamos, explicamos porque a substituição tributária, repito, após a decisão do Supremo Tribunal Federal, R.E. 593849 de 2016, não mais se justifica economicamente, moralmente e não podemos prosperar com essa vigência. Outros estados já abandonaram a substituição tributária, sejamos ousados, essa casa é da ousadia, essa casa é da coragem, se temos a coragem de banir esse sistema, eu acho que metade do que se prometeu aqui hoje, de buscar desenvolvimento, favorecer ao contribuinte e tributar de forma que todos entendam, porque eu estudei direito, fiz mestrado, passei pelo doutorado e agora pelo pós-doutorado e muitas vezes não consigo compreender o que a norma, que é objeto do meu estudo do Estado de Minas Gerais propõe, imagine, portanto, o que venciam os contribuintes. É esse o nosso desejo, é esse o nosso pedido, obrigado, Dalmo, saúde às autoridades e aos deputados presentes. Muito obrigado. Passo a palavra Marcos Braffman, presidente em exercício da Associação Comercial e Empresarial de Minas Gerais, ACMinas. Boa tarde. Cumprimento o presidente da comissão, o deputado Tiago Cota, em nome de quem eu cumprimento os demais deputados da comissão, deputados aqui presentes, meu especial cumprimento ao deputado Dalmo Ribeiro, amigo da ACMinas, desenvolvimentista por natureza, parabenizo pela iniciativa dessa frente parlamentar tão importante para o desenvolvimento de Minas Gerais. Cumprimento o secretário Adriano, em nome dele e os demais presentes na mesa, os nossos companheiros aqui das entidades empresariais. A ACMinas, presidente, faz coro ao que falou o presidente Flávio Roscoe. Para desenvolvimento, nós consideramos que realmente é urgente, deputado Dalmo, retirar das costas dos empresários esse elefante que nós carregamos. Iniciativas como esta que a Assembleia está tomando, elas são fundamentais, porque realmente as questões de natureza tributária e agora nós acabamos de ter a fala da Federal Minas sobre a questão, por exemplo, da substituição tributária. Quem é empresário sabe o inferno que é essa questão da substituição tributária. Isso é um inferno para as empresas. E, além disso, a insegurança jurídica que isso traz, bem como as questões burocráticas que nós somos hoje, vivemos hoje no nosso dia a dia. a Assembleia está com uma frente parlamentar para a desburocratização também muito importante, como tem também, que, afinal de contas, as questões de tributação, burocracia, já foi falado aqui, mas elas são mortais para o desenvolvimento e, naturalmente, para o empreendedorismo e geração de emprego e renda. É, realmente, o secretário Adriano comentou sobre um erro na questão de tributação, no caso, foi um erro para mais, mas, recentemente, eu assisti uma apresentação sobre a questão de normas tributárias que nós vivemos no Brasil. Caiam de costas. Hoje, nós vivemos em quase seis milhões de normas. Eu não falei errado, não. Nós temos, hoje, quase seis milhões de normas no Brasil. Só na área tributária, são quase 400 mil. E, a cada dia, inventa 46. Então, o empresário tem que acompanhar, a cada dia, 46 novas normas que são inventadas. E isso, em termos de artigos, nós chegamos, o deputado Dalma, quase cinco milhões de artigos. Então, vejam o inferno que nós criamos para nós mesmos. É realmente impossível trabalhar em um ambiente desse. Em julho, foi entregue ao governador um documento elaborado pelas entidades empresariais com cerca de quase 300 obrigações acessórias. Então, imagine que, em julho, as entidades empresariais entregaram um documento com quase 300 obrigações acessórias. E essas obrigações são, no nosso entendimento, totalmente desnecessárias, na medida em que são obrigações acessórias. E o que acontece hoje é que as empresas ficam em torno de 80% do seu tempo dedicadas a esse tipo de coisa, atividades acessórias, e não se dedicam à atividade de fim da sua empresa. O que a gente tem visto é a importância de realmente se trabalhar o ambiente de negócios. Trabalhar o ambiente de negócios é fundamental para o desenvolvimento. Eu quero aqui rapidamente comentar um trabalho que foi feito no ano passado, chamado Movem, Movimento da Nova Economia Mineira, que foi um trabalho feito com o objetivo de se ver o que poderia ser feito no Estado de Minas Gerais para se trabalhar em relação à tecnologia, inovação e empreendedorismo. Isso foi feito inclusive com uma consultoria internacional. Veio para cá uma consultora que já deu consultoria em cerca de 40 países no mundo. Imagine, deputado Dalmã, é uma consultora que já fez consultoria sobre inovação, tecnologia e empreendedorismo em cerca de 40 países pelo mundo. Então, ela veio e estudou o nosso ecossistema de inovação, de empreendedorismo, e eu achei muito interessante, deputados, que ela comentou duas coisas. A primeira, que ela ficou muito impressionada com o ecossistema de inovação, de empreendedorismo, a pujança que existe no nosso Estado. Como que isso pode fazer com que nós tenhamos desenvolvimento através da nova economia? Ficou muito impressionada com isso. E ficou muito impressionada com o segundo aspecto, que ela nunca veio em lugar nenhum do mundo. Como nós criamos dificuldade para nós mesmos. Isso ela não veio em lugar nenhum do mundo. E essas dificuldades são o quê? São dificuldades tributárias, dificuldades de regulamentação, dificuldade de normas. São as dificuldades que nós criamos no nosso dia a dia, que não deixa que nós façamos o que? Que nós façamos o principal, que é produzir, desenvolver, gerar emprego, gerar renda. Isso é fundamental. E a competitividade em nosso país, nós não temos dúvida disso, ela vai cada vez aumentar mais. Cada vez teremos mais competitividade. Então, para isso, cada vez nós precisamos mais de um ambiente de negócios favorável. Um ambiente de negócios que seja leve, que traga segurança jurídica. Isso é muito importante. Não podemos produzir, desenvolver nessa insegurança jurídica que temos hoje, que foi... Tivemos vários comentários aqui que levam à insegurança jurídica. Então, só para finalizar, acredito muito na importância da Assembleia Legislativa nesse trabalho. Muito. Acredito demais, porque essa Comissão de Desenvolvimento Econômico pode fazer um trabalho essencial para que o nosso ambiente de negócio se transforme em um ambiente de negócio favorável ao desenvolvimento, que, como disse muito bem o presidente Flávio Roscoe, é o caminho, talvez o único caminho que nós possamos trilhar para que nós tenhamos emprego, renda e uma vida melhor para todos os mineiros. Então, eu agradeço a oportunidade, parabenizo a Comissão de Desenvolvimento Econômico, o trabalho, a iniciativa do deputado Dalmo e a Asseminas, através dos seus conselhos empresariais, hoje nós temos 19 conselhos empresariais, a Asseminas está inteiramente à disposição para colaborar, deputado, com esse trabalho da comissão, estamos inteiramente à disposição e queremos colaborar nesse sentido. Muito obrigado e parabéns. Passo a palavra Emílio César Ribeiro Paroline, presidente da Federação das Associações Comerciais de Minas Gerais. Presidente Tiago, parabéns, cumprimento pelo trabalho, ao deputado Dalmo, parabenizo também pela realização, pela criação dessa frente parlamentar, ao secretário adjunto Adriano, cumprimento aí e, através do seu nome, eu cumprimento as demais lideranças aqui do plenário. Não vou ser retundante aqui, em função de tudo que foi falado, sabendo da nossa necessidade empresarial, a dificuldade que é de realizar um papel empresarial. No Brasil, é super complicado o mesmo acontecendo em Minas Gerais. E dentro desse cenário que nós estamos vivendo aqui, esse grupo aqui, esse grupo técnico que está trabalhando aqui, que tem levantado todas as demandas necessárias, não só para nós empresários, mas também facilitar a parte do governo e vocês, deputados, que fazem, que vai definir todo esse trabalho, é muito importante essa união, importante essa união de todos nós aqui, porque o Estado precisa do empresário, o empresário precisa do Estado e a Assembleia aqui está para aprovar todas essas medidas. Eu só acrescento uma coisa de tudo isso, nós precisamos é com relação correr contra o tempo, é justamente nós temos que fazer com que a coisa realmente aconteça e que não simplesmente mais uma vez estamos aqui reunidos e a coisa passa as informações, passa as demandas que nós temos e a coisa não anda. Nós tivemos recentemente já conversando hoje, semana passada, e o grande caminho do sucesso aqui do nosso Estado, nós temos condições, vocês têm uma condição de tornar-se referência no Estado em função de resolver isso através da simplificação, através da agilidade, porque sim, vocês vão demonstrar o papel, o verdadeiro papel que é a parte, o papel de um deputado, porque nós precisamos, o Estado precisa, então essa união é muito importante, nós temos que correr contra o tempo, tantas medidas foram feitas aqui, já foram passadas e a maioria delas são simplificação, uma coisa, se simplificar as medidas, o resultado para o Estado, a rentabilidade vai aumentar, todos nós sabemos disso, agora nós precisamos muito de vocês, mas precisamos de uma maneira eficiente, de uma maneira que a gente corra contra o tempo, esse é o principal, esse é o principal objetivo dessa reunião aqui, eu acredito é isso, simplificação, acrescentar, correr contra o tempo e saiba disso que vocês vão tornar sendo referência no país, conte com a Federa Minas, conte com o nosso trabalho, nós representamos mais de 300 associações no Estado, um grande número representativo da parte empresarial, principalmente os empresários da micro, pequena e média empresa que tanto necessita sobreviver no nosso Estado. Essas são as minhas colocações, obrigado. Nós aqui agradecemos o senhor Emílio César pelas falas, pela colaboração. Com a palavra o senhor Marlúcio Cândido, conselheiro efetivo do Conselho Regional de Contabilidade, representando aqui a senhora Rosa Maria Abreu Barros, presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Minas Gerais. Na verdade, eu estou fazendo essa representação à nossa presidente e eu só tenho agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui e dizer que nós estamos prontos para esse trabalho e arregaçar as mangas para efetivamente enfrentar esse desafio, que na verdade é um desafio. e o Conselho Regional de Contabilidade, eu represento aqui em uma fala rápida, nós estamos à disposição de todos vocês da casa e de todo o empresariado mineiro, de Belo Horizonte mineiro, e ajudando ou tentando ajudar na melhor maneira possível para que possamos vencer essa demanda. Obrigado. Nós que agradecemos o senhor Marlúcio pela contribuição. com a palavra o senhor Geraldo Magela da Silva, assessor institucional do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais, representando aqui Ronaldo Ernesto Scucato, presidente do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Minas Gerais. Boa tarde a todos. A pessoa, presidente da mesa e do deputado Dalmo, que é o propositor dessa audiência, agradeço a oportunidade e o convite em nome do nosso presidente doutor Ronaldo Scucato, não tomando tempo excessivo e ressaltando aqui a importância de todas as colocações dos demais colegas representantes das instituições que me antecederam na fala, até porque a Osseng corrobora, assinou junto e assinará em conjunto sempre as pautas propositivas no sentido da busca do destravamento econômico pelo qual precisamos passar e avançar ainda mais apesar de reconhecer que já iniciamos esse processo exatamente porque estamos em conjunto todas as entidades. Recentemente tive oportunidade junto com os demais colegas de estar com o governador na audiência em que o Conselho de Representantes entregou esse documento ao governador do Estado e ao secretário do Estado da Fazenda. Então, Osseng é protagonista das mesmas preocupações da defesa intransigente da necessidade de sermos proativos, ágeis e não perdemos a oportunidade histórica de revisão de amarras e procedimentos que ainda travam o nosso desenvolvimento. E falo isso com muita tranquilidade porque não com a satisfação no sentido de tripudiar a dificuldade que passa todos os demais segmentos econômicos, o nosso segmento é o único segmento que nos últimos anos não teve queda, não teve queda de emprego e teve crescimento econômico, mas ressaltamos poderíamos ter tido muito mais se em conjunto com os demais segmentos pudéssemos ter a oportunidade do compartilhamento de medidas extremamente necessárias. Porque hoje temos 780 empresas cooperativas no Estado alcançando 1 milhão e 740 mil cidadãos mineiros sócios em empresas cooperativas com uma movimentação econômica da ordem de 54 bilhões no último ano com um crescimento pasme de 19% do nosso movimentação econômica geramos 10% a mais de empregos no último ano agora imagine se o ambiente fosse favorável e falo isso porque somos um segmento amálgama porque nós estamos integrados e unidos com todos os demais segmentos seja no cooperativismo de crédito que hoje atende uma demanda principalmente focada no micro e pequeno empresário na média empresa em que somos inclusive agentes financeiros do BDMG do BNDES que poderiam e com recursos também do próprio segmento estamos ofertando mais crédito em condições mais favoráveis para as empresas e para as pessoas mas sobretudo poderíamos estar fazendo muito mais poderíamos estar contribuindo ainda muito mais e potencializando o desenvolvimento do nosso estado nesse sentido quero ressaltar que a questão dos atos acessórios e a gente não tem tempo é claro é uma audiência aqui propositiva em que nenhum de nós quer tomar aqui o protagonismo isolado da fala mas é importante ressaltar que temos muitas medidas também que vão além da importantíssima pauta tributária fundamental talvez prioritária mas temos uma série de outras amarras que dificultam o investimento no nosso estado o segmento cooperativo investiu mais de um bilhão em 2008 em Minas Gerais imagine se tivéssemos destravado também amarras de licenciamento ambiental altamente dificultoso vou relatar para os senhores o que já fiz aqui em outras oportunidades em outras comissões que no exercício de 2018 pessoalmente tive que ir junto com a direção de uma cooperativa que tem uma planta industrial em Patos de Minas com mais de 550 empregados formais fora os 2.300 produtores associados que estava com uma dificuldade da renovação de uma licença ambiental que colocava em risco o fechamento de um empreendimento industrial desse porte junto à Secretaria de Meio Ambiente e a fala que os fiscais nos relataram numa reunião lá é que não podiam não tinham sequer naquela época isso não foi nesse governo foi no governo anterior recursos para colocar combustível nos veículos para comparecer e fazer inspeção o que daria condições da renovação da licença ambiental de uma indústria de uma água indústria cooperativa no Alto Paranaíba que emprega 600 empregados se essa indústria fecha seriam mais 600 desempregados e mais de 2 mil empreendedores empresários rurais prejudicados então a que ponto chegamos senhores com as amarras é de um estado pesado como já foi colocado aqui que precisamos tirar esse elefante das nossas costas reconhecemos a boa intenção do atual governo temos dialogado temos aberto um canal de entendimento com o atual governo porém a Osseng juntamente com as demais entidades tem consciência plena de que este trabalho não é só de o governo Zema é um trabalho de todos nós agora a Assembleia Legislativa no nosso entendimento tem um papel preponderante acompanha participa de discussões em diversas comissões em dialogação com diversos parlamentares porém nós precisamos ter uma pauta acelerada de desregulamentações excessivas uma pauta propositiva de simplificação operativa nos diversos segmentos econômicos com os quais nós convivemos porque senão nós vamos perder a oportunidade de poder absorver e aproveitar a pauta propositiva em discussão em âmbito nacional por questões muito específicas de natureza estadual então é um chamamento também para essa reflexão eu sou professor na área econômica sou pesquisador então me preocupo sobre essas questões sobre outras óticas até do ponto de vista acadêmico que nós estamos diante de uma realidade que não dá para temer o estado precisa ousar e ousar inclusive em questões fundamentais que colegas que me antecederam aqui colocaram como por exemplo essa questão de substituição tributária vários estados brasileiros tiveram a ousadia e a coragem de fazê-lo é o caso de Santa Catarina é o caso do Paraná e outros estados que estão neste momento discutindo isso porque isso afeta inclusive principalmente os pequenos negócios as pequenas empresas os pequenos empreendimentos que são geradores de 70% dos empregos formais desse país e aí quando nós estamos falando de emprego nós estamos falando de circulação econômica porque quando eu falei que as cooperativas movimentaram 20, 54 bilhões e investiram mais de um bilhão no ano passado é importante que o senhor saiba que nós temos hoje 44 mil empregos formais nas empresas cooperativas e o nosso salário médio por empregado é da ordem de 2.300 e 400 reais é quase duas vezes e meia o salário mínimo agora só vamos poder gerar empregos de qualidade empregos que temos um agregado econômico substancial na medida que o ambiente econômico seja um ambiente favorável por isso nos somamos a esse esforço gostaríamos de parabenizar a Comissão de Desenvolvimento Econômico eu tenho acompanhado os trabalhos da Comissão dos deputados que a compõem e de outras comissões aqui muito preocupadas com essa questão o momento é muito oportuno temos contribuições tem também uma frente parlamentar que foi criada aqui com a ampla maioria dos deputados que é a frente da desburocratização em que os deputados estão também se debruçando sobre essa questão mas nós precisamos acelerar essa pauta nós já estamos no mês de setembro nós já estamos no mês de setembro e efetivamente se nós formos analisar o conjunto da obra o resultado efetivo nós temos pouca resolutividade nós temos muito boas intenções mas ainda pouca resolutividade então é oportuno esse debate é oportuno essa colocação o presidente Flávio Rosco da FIEG que colocou com muita propriedade os demais colegas aqui todos das entidades também o fizeram e outros ainda o farão mas é preciso que nós tenhamos a Assembleia é importante que essa comissão lidere um processo da construção de uma agenda propositiva e com cronograma de realização porque senão nós vamos continuar no campo do debate das ideias e nós que já temos cabelo branco e acompanhamos isso há décadas sabemos que o Brasil perde muita oportunidade por excessivo debate e muito pouca resolutividade o debate é necessário oportuno mas é preciso que saiamos daqui com uma propositividade em termos de uma agenda em termos de um cronograma para colocarmos em efetividade tanto em nível de executivo quanto em nível de legislativo em conjunto com as nossas entidades que queremos todos estamos ansiosos por sermos parceiros e contribuirmos diretamente com propostas efetivas para que possamos avançar e Minas se transformar sim em um ambiente favorável vou finalizar dizendo para vocês ontem e hoje nós estamos sediando no Expo Minas o Congresso o WCM 2019 Congresso Internacional de Cooperativismo com mais de 1.200 participantes de todo o país e de alguns países trouxemos renomados palestrantes internacionais falando de negócios falando de investimentos então nós estamos dando a nossa cota de contribuição o sistema Osseng é o principal protagonista desse evento juntamente com outras entidades parceiras o SEBRAE e outras instituições exatamente porque acreditamos no potencial que temos no nosso país especialmente em Minas Gerais num ambiente para desenvolver negócios negócios com resultado mas sem a solução dos problemas aqui alencados ficaremos na estrada novamente à espera de nova novo novo veículo acelerador ao qual nós possamos adentrar para atingir realmente o estágio de um desenvolvimento econômico sustentável então agradeço a oportunidade nós aqui agradecemos a contribuição do senhor Geraldo Magela e reiterar aqui que essa comissão inclusive vocês vão ter poder observar no final já são alguns requerimentos que vão ser aprovados nessa comissão nesse sentido de receber todas as propostas todas as sugestões nós temos aqui o doutor Dalmo tem ciência disso total respaldo do presidente dessa casa deputado Agostinho Patrusco que os senhores conhecem tem trazido para essa casa um protagonismo que outrora não existia então vocês podem ter certeza essa comissão sim vai dar a resposta necessária aos anseios dos senhores podem contar conosco sempre e vocês vão poder acompanhar isso de perto gostaria de pedir também a lhanesa dos senhores para que a gente possa nos atir a gente sabe que o tema é bastante complexo temos que ouvir a todos e se a gente conseguir ser assim ter um prazo de cinco minutos nós temos ainda em média oito pessoas para falarem gostaria de pedir essa contribuição dos senhores com a palavra agora o senhor Marco Antônio Mendonça Gaspar vice-presidente da Câmara de Diretores de Dirigentes Logísticos de Belo Horizonte representando nesse ato o senhor Marcelo de Souza e sua presidente da Câmara de Dirigentes Logísticos de Belo Horizonte Bom, primeiramente gostaria de cumprimentar o deputado Dalmo pela iniciativa dessa frente e cumprimentar o deputado Glaicon a todos da mesa e os nossos colegas e entidades os senhores tem um problema na mão a principal reclamação aqui é tributária e tributo não se trata na Assembleia a não ser que venha com iniciativa executiva então eu queria saber até como é que os senhores vão ajudar mas a pressão só pedir uma parte nós temos a prerrogativa uma de mandar anteprojeto e também de trazer o governo para discutir nas comissões e tem vários projetos que a gente pode apresentar aqui né deputado então você pode ter certeza que nós estamos atentos a essas demandas ótimo porque realmente o que está acontecendo em Minas Gerais é um sufocamento das empresas foi falado pelos colegas Marcelos aqui o grande problema que acontece sobretudo com as micro pequenas empresas o doutor Marcelo Jabu falou sobre a substituição tributária a substituição tributária ela tem aquela aquela decisão do STF lá que você pode pedir a diferença que foi cobrada a mais mas a substituição tributária no âmbito das micro pequenas empresas o doutor aqui falou já isso antecipadamente ele é inconstitucional as micro pequenas empresas a ST acaba sendo um Robin Hood das avessas ela faz com que a pequena empresa pague mais imposto do que a grande e o artigo 145 complementado por 146 da constituição exige o contrário então é e por isso outros estados já estão enxergando isso porque se a gente quer criar emprego é muito mais fácil criar emprego com a micro pequena empresa a micro pequena empresa ela abre e já começa a gerar empregos com muito mais agilidade que qualquer empresa grande sobretudo o setor terciário que é o nosso setor o setor tem 70% do PIB 71% do emprego de Minas Gerais e Minas Gerais está deixando grandes empresas irem embora sobretudo distribuidores sobretudo por causa da subição tributária sobretudo por causa da subição tributária além de algumas alíquotas que estão acima da média de outros estados mas a subição tributária com certeza faz parte da decisão desses distribuidores em mudarem para Goiás para o Distrito Federal e outros estados limítrofes então é uma atenção mais forte sobre a ST exigida dos senhores a CDL também tem ajudado lá o subsecretário lá da sede no Minas Livre para Crescer estudando ajudando o Nalan no estudo de uma lei estadual similar à lei da liberdade econômica a gente sabe que a lei federal precisa ser regulamentada você tem portarias lá do Ministério do Meio Ambiente e do Ministério da Agricultura que travam a Secretaria da Agricultura e a Secretaria do Meio Ambiente aqui então mas saindo dessas regulamentações a gente precisa colocar isso não é secretário Adriano colocar isso lá no papel para que as empresas mineiras também tenham essa facilidade em empreender tem limitações assim absurdas uma outra coisa que o colega falou aqui esse sufocamento que acontece e retroação em multa em excluir a empresa do simples com a nova lei da liberdade econômica a falência só pode só pode ser pelo capital social da empresa não pode nem pode pegar outra empresa do grupo econômico então assim a gente a gente entende que isso vai trazer mais prejuízo porque a empresa vai pedir valência e ponto vai pagar o que tiver devendo relação com o capital social e vai morrer quem sabe o empresário vai ter coragem de montar outra empresa que talvez nem isso mas eu acho que esse sufocamento ele não é inteligente mas é isso eu queria colocar aqui a CDL de Belo Horizonte a federação das CDLs também a disposição aqui dessa frente e que a gente consiga realmente destravar como o nosso colega Geraldo Magela falou aqui essas legislações para que o nosso estado possa desenvolver bem mais rápido do que ele tem conseguido muito obrigado nós agradecemos o Marco Antônio com a palavra o senhor João Paulo Fanucci de Almeida Melo presidente da comissão de direito tributário da ordem dos advogados do Brasil sessão Minas Gerais senhor presidente senhor deputado Dão Ribeiro evidentemente a OAB sendo chamada para participar dessa audiência pública não poderia faltar primeiramente por dois motivos primeiro o convite da Assembleia Legislativa impõe a nossa presença e segundo o doutor Dalmo advogado então nós não poderíamos nos fortar de estar aqui e para abraçar essa causa que ele está levando adiante então doutor Dalmo estamos aqui à disposição a OAB que ouve atentamente tudo que está sendo exposto tudo que está sendo discutido nessa tarde e que eu gostaria aqui de enfatizar que a OAB por força constitucional nós não podemos perder de vista ela tem como função no 133 da Constituição a administração da Justiça e a OAB é uma das poucas pessoas que tem legitimidade para propor ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Federal no TJ de Minas Gerais aonde quer que seja então é uma força constitucional que a OAB tem e por essa razão acompanha todo e qualquer debate os comentários que eu gostaria de fazer que me chamaram muito a atenção que eu gostaria de destacar me parece que o ponto central daqueles que desenvolveram proposições são voltadas primeiramente em questões que se busca a segurança jurídica e o segundo ponto que se volta contra o confisco tributário vejam o doutor Marcelo comentou que as multas praticadas aqui no estado de Minas Gerais muitas vezes superam a 100% do valor do imposto que é cobrado o Supremo Tribunal Federal já tem decisões nesse sentido até de uma forma reiterada não admitindo cobrança acima de 100% então acima de 100% do valor do imposto nós estamos falando de confisco tributário doutor Marcelo Jabu comentou aqui também a questão do ICMS a definitividade ou não que o estado de Minas Gerais venha descumprir aquilo que o Supremo Tribunal Federal decidiu uma vez que o estado venha arrecadar ICMS maior daquela que é a realidade econômica efetivada também se torna presente a característica do confisco tributário e também o doutor Túlio comentou aqui como que viola a surpresa como viola a segurança jurídica na medida que uma empresa que está no simples nacional é excluída de forma retroativa e a cobrança que se tem do ICMS na Cota do Simples Nacional ela é uma cobrança total chama atenção senhor deputado e aí adicionando inclusive o doutor Túlio comentou que não só se cobra como se fosse uma empresa de grande porte como também quando se faz a exclusão o ICMS é cobrado sobre a receita porque não se faz apuração de débito e crédito então a exclusão havendo a exclusão do Simples Nacional tudo aquilo que a empresa faturou aplica-se uma alíquota de 18% o ICMS é um imposto que na sua regra ele tem que ser não acumulativo ao excluir uma empresa do Simples Nacional há uma dupla penalidade a primeira a exclusão a violação à segurança jurídica e mais tributa-se algo que não é circular mercadoria mas sim faturamento ou receita da própria empresa então senhor deputado senhor presidente eu não poderia deixar de colocar de finalizar minha intervenção nessa tarde parabenizando o colégio de presidentes que aqui foi formado exatamente que eu tive acesso aqui às propostas em que são entidades renomadas são professores são advogados são contadores que apresentam aqui de forma concreta proposições ativas para alterações da legislação tributária do estado de Minas Gerais e do contencioso e que ao tomar conhecimento não poderia deixar de assinar embaixo gostaria de falar que talvez a Assembleia Legislativa do estado de Minas Gerais pode contar nesse momento talvez seja a única Assembleia do Brasil se não for a única uma das poucas que pode contar com o colégio de presidentes tomando a iniciativa apresentando de forma voluntária com tecnicidade com argumentos questões são concretas que podem ser depadidas aqui na Assembleia então vossas excelências que tem a legitimidade constitucional que tem a legitimidade de representar todos aqueles que foram eleitos todos os senhores que foram eleitos pelo povo mineiro então efetivamente de se buscar aquilo que tanto clamamos segurança jurídica e que a tributação seja justa e para ser justa ela não pode ser confiscatória muito obrigado nós que agradecemos o senhor doutor João Paulo para a noite pela contribuição com a palavra o senhor Pedro Magalhães Bifan diretor-presidente da Gasmig Boa tarde a todos eu vou cumprimentar aqui o nosso deputado Dalmo o Graico o nosso subsecretário de junta Adriano Magalhães e demais autoridades aqui presentes representantes de CRAS sindicatos como o Adriano falou hoje a Gasmig tem um papel muito importante para o desenvolvimento do Estado e eu não tenho dúvida disto em função do que essa nova lei do gás que está aí sendo proposta quando ela acontecer de verdade nós não só economia de Minas Gerais e do Brasil pode ter um impulso muito grande com o preço do gás principalmente um Estado igual o nosso que tem muita matéria prima primária tipo a siderurgia e mineração aonde que esse setor representa 80% do consumo da Gasmig e além do mais só para vocês terem um exemplo Minas Gerais é o Estado que tem o gás mais caro do Brasil nós chegamos a ter o gás cerca de 15% mais caro que o Estado de São Paulo porque o nosso contrato foi renovado primeiro com São Paulo mas isto é uma coisa que eu como presidente da empresa não aceito estamos preparando até uma ação para entrar contra a Petrobras que a Petrobras por ser uma empresa pública ela tem de ter isonomia o preço de gás dela não pode ser diferenciado eu comparo com a Gasmig a Usiminas que consome 500 mil metros cubos de gás por dia e uma empresa que consome 10 compra no mesmo preço então nós temos que trazer esse benefício que nós damos para os produtores de Minas Gerais consumidores de gás nós temos que trazer também a nível de Brasil eu a Gasmig hoje inclusive anunciou uma redução do preço do gás veicular em 5,3% estamos preparando possivelmente para reduzir o preço também do gás residencial e para o industrial nós não temos jeito porque é um volume muito alto que a gente compra da Petrobras só repassa os aumentos mas para o futuro eu acho que a partir de janeiro a Gasmig tem um potencial para comprar com essa nova abertura poder comprar de outras empresas a não ser Petrobras hoje há cerca de 600 mil metros cúbicos onde nós poderíamos baixar o preço do gás em Minas Gerais fazer um brand que entre o gás da Petrobras que nós somos obrigados a comprar até 2021 com o gás que a gente importar eu acredito que a Gasmig pode contribuir muito para o crescimento de Minas Gerais e dar competições às empresas de Minas Gerais competir de igual com São Paulo e com outros estados da federação muito mais muito obrigado pela participação de poder participar junto com vocês dessa audiência pública e deputado Dalvo mas a segunda vez que eu estou participando aqui de uma audiência feita pelo senhor e o senhor está de parabéns trazer para dentro da Assembleia que é o local adequado para discutirmos essas pautas agradecemos o senhor Pedro Mangalhães nosso diretor presidente da Gasmig passamos a palavra agora ao senhor Glenn Andrade vice-presidente da federação do comércio de bem serviço e turismo do estado de Minas Gerais boa tarde a todos cumprimentar o deputado Glaicon Franco deputado Dalmo Ribeiro autora da proposta dessa audiência pública ressaltar a importância deputado Dalmo de todos os temas discutidos aqui nessa tarde sobretudo em relação a situação das micro e pequenas empresas a Fecomércio Minas é uma instituição que representa orienta defende o empresariado do comércio e o setor de serviços e turismo no estado de Minas Gerais e nós aqui essa tarde estamos aptos a contribuir com essa discussão mas sobretudo trazer para esta casa uma reflexão muito importante quanto à situação dos micro e pequenos empresários sabemos que as grandes empresas também passam por dificuldades mas nós representantes de um setor tão expressivo quanto o setor do comércio não podemos deixar de discutir quanto às questões que afetam sobretudo os menores que por muitas vezes tem diversas dificuldades em dialogar com o governo em promover ações na defesa dos seus interesses na melhoria dos seus negócios enfim na sobrevivência de um setor tão importante como é o setor do comércio e serviços do nosso estado muito se falou da situação do simples nacional e eu gostaria de me ater a alguns pontos muito interessantes que afetam o setor empresarial do comércio ou seja boa parte das empresas que são tributadas pelo simples nacional estas estão passando por extremas dificuldades um dado muito relevante que eu acho que é curioso nós levantarmos solicitarmos certidões negativas de débito do comércio como um todo é curioso o dado quando nós depararmos que a maioria absoluta do comércio encontra-se em dificuldades o comércio o senhor sabe disso doutor Marcelo ele não consegue obter hoje certidão negativa de débito seja no estado na união INSS FGTS município enfim nas diversas esferas justamente para participar de uma licitação de um processo de compra processo de financiamento bancário não se tem acesso a linhas de crédito justamente porque o comércio passa por grandes dificuldades então hoje o simples nacional é uma forma de tributar que foi criada em 1900 e salvo engano em 1997 e com o passar do tempo deputado o que ocorreu o estado veio trazendo novas formas de se calcular o simples nacional e trazendo paralelo ao simples nacional algumas cobranças inserções de ICMS posso dizer que paralelas a arrecadação do simples nacional então essas formas alternativas trazidas pelo estado gerou aí já foi dito antes mas é importante reforçarmos dois impostos que eu acredito serem muito perversos sobretudo para as micro e pequenas empresas eu digo aí a substituição tributária e a diferença de alíquota esses dois tributos tem dificuldade muito a sobrevivência a manutenção dos negócios muitas empresas já fecharam e é assustador se nós fizermos uma análise um contato com os empresários do comércio para detectarmos como é que está a condição dela é assustador a quantidade de empresas que infelizmente estão por fechar as portas em minas gerais então essa discussão ela é importantíssima venho trazer aqui o apoio da fecomércio que é membro desse colégio de representantes para fortalecer esse diálogo com a assembleia uma outra ação que tem nos preocupado e tem sido a fecomércio tenho certeza que as demais instituições que representam os empresários do setor elas têm sido abordadas constantemente pelos micro e pequenos empresários que é quanto a implantação da nota fiscal eletrônica de consumidor o cupom fiscal eletrônico ou seja a partir de fevereiro as micro e pequenas empresas passam a ser obrigadas a implementar o cupom fiscal eletrônico nota fiscal eletrônica do consumidor isso vai gerar para todo o estado de minas gerais sobretudo para as micro e pequenas o custo de implantação ora para que isso são micro e pequenas empresas elas não tem condições eu digo porque represento o sindicato do comércio de montes claros lá no norte de minas e aquele conglomerado de cidades ali no norte tenho certeza que nas demais regiões também mas muito me assusta por causa da quantidade de micro e pequenas empresas que não tem computador não tem um software não tem conhecimento para operar o sistema tem que gerar um arquivo mensal chamado se integra todo mês e transmitir para receita estadual e a omissão na entrega da transmissão desse arquivo gera uma penalidade no mínimo 5 mil reais por mês para cada empresa dessa o empresário está assustado com esse prazo nós viemos aqui pedir não dilatação do prazo mas que se dê ao empresário ao micro e pequeno empresário uma condição diferenciada eu entendo que ele não deve ter que implantar o cupom fiscal eletrônico essa micro e pequena empresa que é a maioria no nosso estado elas não tem condições de fazer essa implementação elas não tem condições de contratar software ela tem que cadastrar o seu produto tem que cadastrar o produto vendido cadastrar a alíquota dos seus produtos a pura AST diferença de alíquota e esse empresário lá do interior ele não está capacitado para isso então se a tendência é a liberdade econômica é dar uma maior condição para o empresário é promover ao empresário um ambiente melhor de negócios porque não esse pequeno empresário continuar emitindo a sua nota fiscal manual que é a nota fiscal série D então nós estamos preocupados o prazo ele é exíguo está chegando o empresário ele está se assustando com isso temos promovido algumas palestras para capacitar o pessoal não tem espaço não tem palestra suficiente para capacitar os empresários o doutor Marcelo inclusive está indo lá na nossa região na terça-feira para uma palestra já foi chamado a palestra era pela manhã já tem palestra para ele manhã tarde no dia seguinte na cidade vizinha de Janaúba ou seja está um caos então temo também que isso venha a trazer um maior problema para o estado ou seja a resistência por parte do micro e pequeno empresário na implantação desse sistema eletrônico vai fazer com que ele fique irregular com o fisco e aí nós vamos ter inúmeros micro empreendedores individuais porque isso vai ser a alternativa que eles vão encontrar eles não são micro empreendedores por causa do porte da empresa mas eles vão migrar para o porte de micro empreendedor individual infelizmente travestido de micro empreendedor para resistir a essa mudança aí o estado vai ter perda maior ainda na arrecadação então vamos procurar uma forma de dar liberdade autonomia para esse pequeno empresário trabalhar com a nota fiscal série d manual estamos temendo realmente um caos a partir de primeiro de fevereiro não é doutor Marcelo a partir de fevereiro a fala de vossa excelência é importante sim eu gostaria de mais uma vez renovar essa nossa preocupação eu consulto prorrogação isto não é o momento não não é o momento nós não queremos discutir sobre prorrogação de prazo nós queremos que a micro e pequena empresa que fature até 320 mil reais ano ela tenha o direito de emitir a nota fiscal manual ele não vai deixar de emitir a nota o documento fiscal ele continua obrigado mas dê a ele a condição de emitir manual se o senhor visitar algumas cidades do interior circunvizinhas lá a montes claros no norte de minas é assustadora a reação dos pequenos empresários que não tem o menor conhecimento e nem capacitação para implantar esse sistema então não tem internet não tem conhecimento não paga um software não tem assistência de software não sabem cadastrar um produto separar o que é ST o que é diferença de alíquota ou seja estamos pedindo é uma grande ação importante a intervenção da assembleia para que esse pequeno empresário delimite ali um faturamento que seja 300 mil 360 mil reais ano acima disso daí a empresa passe a ser obrigada a implantar o sistema eletrônico mas o pequeno empresário aquele lá da venda onde você passa para comprar um artigo que faltou na sua casa um pequeno item ele não tem condição de operar esse sistema e a multa por falta de transmissão desses arquivos ela é elevada ela é uma multa de no mínimo 5 mil reais mensal então a minha palavra é para buscar realmente a simplificação a legalização da empresa e estimular o desenvolvimento do comércio em nome das micro e pequenas empresas muito obrigado só para comentar o colega essa isenção do cupom fiscal é de 180 mil reais anuais desde 97 120 isso desde 97 então se você reajustar dá mais de 500 mil desde 23 eu quero agradecer a intervenção de vossa excelência estamos já solicitando a nossa consultoria para que possa preparar um requerimento para expor esta preocupação encaminhando ao secretário da fazenda tendo em vista o prazo exíguo a partir de fevereiro faremos o primeiro momento nesta ação muito obrigado deputado muito obrigado vossa excelência vamos em decorrência da desistência de outros oradores o que essa presidência lamenta muito vamos ouvir o doutor Luciano Medrado diretor técnico do sindicato das empresas de transportes e cargas do estado de Minas Gerais com a palavra vossa excelência boa tarde a todos eu quero cumprimentar a mesa na figura do deputado Dalmo pela iniciativa de trazer o desenvolvimento econômico de volta aos debates subsecretário Adriano presidente da Gasmig a minha fala ela vai ser bem breve mesmo porque eu tenho que me retirar logo depois porque a mulher acabou de ser internada tomou um tom lá e eu não sei o tamanho do estrago logo que eu terminar a minha fala eu vou pedir licença para eu poder ir lá socorrer a minha mulher 45 anos casado com a mesma mulher parabéns a todos tem que ir lá tem que ir lá na realidade a minha contribuição para o debate eu entendo perfeitamente que todas as falas se me antecederam praticamente tratar das questões de curto prazo questão imediatista que está travando a economia não só de Minas Gerais como do Brasil inteiro a minha contribuição no sentido de resgatar os fundamentos do desenvolvimento econômico até agora nós tratamos de crescimento econômico o desenvolvimento é um processo que é de crescimento e muitos outros fundamentos e o desafio maior está na mão do secretário Adriano por quê? porque é de lá que vão sair as políticas públicas indutoras para o processo para a gente começar um processo de desenvolvimento econômico eu lembro que a última vez que nós tivemos um processo de desenvolvimento econômico em Minas Gerais foi na década de 70 foi lá que se definiu num trabalho feito pelo BDMG que se definiu o polo metal mecânico de Minas Gerais e cinco anos depois veio a Fiat Automóveis que foi o último grande investimento que reestruturador da macroeconomia e da microeconomia de Minas Gerais de lá para cá não se fala mais em desenvolvimento econômico nem aqui em Minas Gerais e nem no Brasil esse problema a questão tributária é um nó que foi dado lá no Brasil o império e ele veio se sofisticando ao longo do tempo então destravar esse nó é uma questão muito complexa então nós temos que pensar além dele lógico nós temos que buscar soluções de simplificação desburocratização mas nós temos que pensar numa nova economia que está vindo por aí que é uma economia compartilhada não adianta a gente falar por exemplo hoje em economia 4.0 senão não temos internet no Brasil para implementação do 4.0 não temos 5G então não há que se falar agora num debate de desenvolvimento econômico nós não podemos deixar de falar na preparação da economia de Minas Gerais para 4.0 que está vindo por aí então o que nós temos que reestruturar o que nós temos que preparar a economia de Minas Gerais para se inserir nessa nova economia que está por aí mas ela já está acontecendo ela não vai acontecer ela já está acontecendo e nós nem começamos a nos preparar para isso então eu acho que o grande resultado dessa iniciativa da Assembleia particularmente a iniciativa do deputado Dall é que a gente resgate pelo menos um debate não é que todos estejam conscientes que desenvolvimento econômico não é crescimento econômico é muito mais do que isso e nós temos uma oportunidade boa agora o governo se não encaminhou está encaminhando o PMDI que é o Plano Mineiro Desenvolvimento Integrado já entregou entregou ontem então vamos eu acho que a gente pode fazer o exercício eu tive a oportunidade de estar presente na apresentação lá na cidade administrativa pelo governador a gente percebe que você tem todos os fundamentos ali de uma gestão pública mas você não tem nenhum fundamento sobre desenvolvimento econômico apesar de ser PMDI esse DI de desenvolvimento integrado então a gente pode fazer um exercício colocar nesse grupo o desafio de fazer uma leitura do PMDI sob o enfoque do desenvolvimento econômico daí eu estou atribuindo ao secretário Adriano o grande desafio que a gente fazia a leitura do PMDI do ponto de vista do desenvolvimento econômico eu acho que pode gerar um bom trabalho um bom início para poder balizar as nossas discussões e obviamente sem deixar de considerar o que está sufocando hoje que está travando a economia que são vários problemas de natureza tributária capacitação educação e por aí vai mas a gente fazer do ponto de vista de conceito de fundamento seria a gente fazer o exercício aqui desse grupo de fazer uma leitura do PMDI sobre o enfoque do desenvolvimento econômico essa é a nossa proposta e agradeço mais uma vez a oportunidade da presença e peço licença porque eu tenho que ver lá ok muito obrigado vossa excelência também os nossos parabéns a vossa excelência sua esposa para as suas considerações finais vamos passar a nossa secretária do ano a quem a presidência mais uma vez agradece honrosa a presença entre nós obrigado deputado Dalmo e aproveito Luciano antes da sua saída de fazer um comentário parabéns pela sua fala com certeza nós temos que pensar no estado de uma forma estruturante então uma das iniciativas nossas é literalmente abrir o mapa de Minas e nós estamos desenhando o conceito de potencialidades regionais então nós precisamos olhar para o norte para o sul para o leste enfim para todas as regiões de Minas com um olhar especial daquilo que é capaz de ser implementado de ser inovado de um estado de um estado chegar somando aquele potencial que já existe na região mas não nos atesmo necessariamente aquele porque novas oportunidades podem aparecer então eu comungo da sua preocupação eu acho que nós temos que ter iniciativas estruturantes enxergar os grandes eixos logísticos considerando que o senhor é do setor do transporte temos dificuldades enormes por exemplo com relação ao leste com 381 como é que se leva investimento para o 381 levando 6 horas daqui e patindo como eu fiz há poucos dias me reunir com o setor comércio CDL com as regiões é a dificuldade que tem logística em algumas regiões então ou seja a gente precisa superar isso se nós estamos pensando no aeroporto de Belo Horizonte conhecido como aeroporto de Confins mas tendo ele como hub logístico e a partir dele todos os eixos de desenvolvimento econômico no estado acho que é a partir daí que a gente tem que trabalhar nesse plano estratégico para Minas Gerais não olhando um setor específico mas olhando dentro do mapa de Minas o que a gente pode fortalecer em cada região então eu acho que essa discussão do BMDI ela é essencial ela é fundamental que a partir daí dessa discussão pública que nós vamos fazer aqui nós vamos voltar para casa e qual será o nosso para casa revisar a nossa estratégia que foi proposta a qual nós já estamos trabalhando com ela em função daquilo que foi discutido estabelecido aqui com a Assembleia que eu acho que é o foro adequado e ideal para a gente fazer essas definições então pode ter certeza que nós vamos fazer uma discussão profícua disso aqui eu me coloco mais uma vez deputado a sua disposição a disposição dessa casa da Assembleia para discussões com os prefeitos recebê-lo regionalmente participar das discussões regionais enfim acredito que nós vamos ter uma discussão aqui importante grandiosa que vai nos ajudar muito mas com relação aos itens discutidos aqui hoje eu acho que abre espaço para a gente continuar uma discussão com a Fazenda com a Secretaria da Fazenda a gente observa muitos itens tributários postos na legislação porque na verdade o servidor público do outro lado ele acaba cumprindo aquilo que está posto na legislação então a gente precisa fazer uma discussão aqui ao foro correto dar continuidade a essa discussão aqui saudável que a gente pode ter continuidade e reveze algumas e alguns itens normativos e legais que realmente vão criar um ambiente um pouco mais desburocratizado a gente espera que a reforma tributária venha na sequência da reforma da Previdência que ela traga um pouco de norte para o Estado brasileiro que acabe com essas diferenças entre de um Estado para outro que isso vai facilitar muito o dia a dia tributário nosso se nós estamos falando também por outro lado em governo 4.0 é difícil imaginar que nós vamos continuar emitindo nota fiscal no papel então em algum momento nós temos que entender que nós temos que nos adequar ao que está vindo aí o governo está trabalhando está caminhando no sentido do governo 4.0 isso é uma realidade o 5G vem aí já é também uma realidade então assim não dá para a gente e acho difícil a gente fazermos defesa de emissão de nota fiscal no papel eu acho que com relação a dois pontos que ficou claro aqui também a substituição tributária é um ponto que preocupa o setor a gente precisa fazer uma discussão disso com a Fazenda de como sair desse engodo que atrapalha tanto alguns setores e com relação ao Conselho de Contribuinte acho que temos que fazer uma defesa do Conselho vamos levar isso ao governo levar isso à Fazenda e nós entendemos o recado aqui deputado Dalmo que nos alertou inclusive entendendo que o recado aqui é no sentido de continuidade do Conselho de Contribuinte então também vamos levar essa demanda dos senhores então mais uma vez continuamos aqui à disposição dos senhores para outros debates parabéns mais uma vez aqui ao deputado e à comissão muito obrigado só me permitir só fazer uma complementação na fala do secretário Adriano quando da elaboração do PMDI o governo abriu para sugestões várias entidades nós apresentamos as nossas a Federação das Empresas de Transporte que apresentou suas sugestões elas foram em duas direções a primeira que se faça essa leitura do ponto de vista de desenvolvimento econômico do PMDI a partir de um de uma ferramenta que o Estado já tem lá na sua secretaria que é o PDDI que tem densamente acadêmico a gente precisa de um monte de modificações atualização mas é ali você tem uma linha precisa fazer uma releitura econômica daquele e a outra é a matriz de origem de destino de carga que está lá na CEINF mas há uma coordenação da sua secretaria através da agência metropolitana que ali você consegue fazer a leitura de todas as cadeias produtivas de Minas Gerais e saber o que vem de fora o que não vem de fora para onde nós estamos mandando nossos produtos então você consegue ter uma visão grande das cadeias produtivas de Minas Gerais com relação a essa questão da movimentação de cargas nós já fizemos essa análise através de notas fiscais pegando o NCM não o número completo mas parte dele e a gente consegue identificar o que circula na área da contorno da contorno dentro de Belo Horizonte o que é produzido aqui em Belo Horizonte o que circula aqui em Belo Horizonte o que sai daqui para o interior o que sai de Belo Horizonte para fora do estado o que vem de outros estados para Belo Horizonte qual o volume disso em cada corredor logístico então essa é uma ferramenta poderosíssima do ponto de vista de estratégia de definição de política pública nós estamos investindo nisso vamos fazer agora uma discussão junto com a agência com a Fundação João Pinheiro com a Secretaria com o INDI para a gente fortalecer o uso dessa ferramenta dentro do governo parabéns e realmente é uma boa lembrança obrigado muito bem eu quero antes de encerrar fazer um agradecimento muito especial a todos vocês aqueles que tiveram conosco desde 15 horas participando ativamente desta audiência pública acabei de receber tantas e tantas mensagens nunca se viu um público qualificadíssimo como esta audiência pública isto demonstra acima de tudo a vontade de garantir o desenvolvimento do Estado buscando acima de tudo em todos os setores conforme pudemos ouvir aqui tantas ponderações vamos dizer até ensinamentos importantes eu quero agradecer muito desde a presença do nosso presidente Fábio Flávio Flávio que aqui esteve nos deu um alinhamento do que pensa inclusive toda a FIENG todos nós sabemos a respeitabilidade que temos essa federação como todos os depoimentos quero agradecer muito a presença do nosso secretário Adriano Magalhães que esteve presente desde o início quero lamentar muito a ausência do representante da Secretaria da Fazenda doutor Dalmar nós insistimos muito para que pudesse ter aqui também para ter um viés no contraponto para tratarmos efetivamente de construções de propostas então eu quero agradecer mais uma vez e como primeiro momento da nossa frente parlamentar Marcelo que nós temos que trabalhar muito e vamos trabalhar juntamente com o nosso presidente Tiago Cota a quem quero agradecer também a disponibilidade de ter aberto esse espaço a todos os deputados componentes desta comissão rendo também as minhas homenagens e o meu agradecimento ao presidente da casa Agostinho Patrus de ter recepcionado a instalação da frente parlamentar indústria e comércio para trabalharmos em conjuntamente então temos os requerimentos como nós não temos mais quórum mas para dar ciência a todos que estão presentes nós estamos aqui apresentando requerimentos que serão com certeza discutidos e espero também ser aprovados na próxima reunião ordinária desta comissão o primeiro o deputado que esse subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 número 6 regimento interno seja realizada visita ao governador do estado de Minas Gerais nesse município para discutir junto aos parlamentares membros da frente parlamentar da indústria do comércio as propostas e estudos elaborados pelo colégio de representantes dos contribuintes mineiros com a finalidade de aprimorar o ambiente e negócio do estado esse documento já se encontra nas mãos de sua excelência governador do estado temos também para que seja encaminhado a governadoria do estado pedido de providências para a celeridade do estudo e análise das propostas elaboradas pelo colégio de representantes de contribuintes mineiros e que foram encaminhadas ao governador do estado alguns meses também outro requerimento temos também um requerimento que seja seja formulado votos de congratulações com o conselho de contribuintes do estado de minas gerais pelo seu importante trabalho para defesa do setor empresarial e desenvolvimento econômico do estado requer que seja dada ciência da manifestação ao conselho de contribuintes do estado de minas gerais avenida joão pinheiro centro secretaria de estado da fazenda aqui em Belo Horizonte temos também outro requerimento o deputado que subscreve requer no regimento interno seja encaminhado a secretaria de estado da fazenda pedido de providências para que as micro e micro empresas e empresas de pequeno porte de faturamento até 360 mil reais sejam desobrigados da emissão de nota fiscal do consumidor eletrônica prevista pela resolução da secretaria de estado da fazenda 5.224 sendo facultada a emissão de nota fiscal manual para tais contribuintes esclarece que tal requerimento é derivado de audiência pública realizada em 1º de outubro nesta data e tem por finalidade debater adoção de medidas para a retomada do crescimento econômico do estado com escopo da frente parlamentar da indústria comércio temos outro requerimento também que vai ser assinado por todos nós que seja encaminhada a federação da FIEMG pedido de providências para que venha a comissão lista das necessidades de melhoria do ambiente legal administrativo do estado e da atividade empresarial assim sendo esclarece que esse requerimento é derivado de audiência pública realizada nessa audiência então estamos requerendo essas providências solicitando também que a FIEMG nos passe também uma pauta de prioridades que devemos cumprir em defesa de todo o colégio que está aqui presente do qual debatemos importantes assuntos nesta tarde quero agradecer muito mesmo a presença do caríssimo amigo presidente Pedro Magalhães que tão importante passa que está realmente revolucionando a nossa região particularmente no meu sul de Minas agradecer a presença de vossa excelência caríssimo Pedro e todos os ilustres signatários do requerimento que foi proposto dessa audiência pública e estabelecendo que em breve teremos uma pauta juntamente com a comissão de desenvolvimento econômico como também da frente parlamentar da indústria do comércio em defesa de todos quero agradecer muito toda a nossa consultoria assessoria todos aqueles que tiveram durante toda essa tarde e por essa razão encerramos a nossa reunião determinamos elevaturas dos trabalhos e convocamos para a próxima reunião ordinária a todos boa noite muitíssimo obrigado e tenha certeza que estaremos muito juntos para garantir o desenvolvimento do estado de Minas Gerais boa tarde obrigado obrigado Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto